Rápidos Cast, agora Alguém tem que Alguém tem que trabalhar nessa bagaça Exato O Clóvis, que vai fazer o programa hoje com a gente lá na principal Ele no momento está falando em trabalhar Ele está no camarim E o Teobado está cuidando dele O Hack dos Cast Para falar com a gente O facebook está aí embaixo O youtube também E o twitter é Para quem quiser dar um feedback Dizer se o som está bom, está alto, está baixo Se falta falar alguma coisa Felipe, por que Hack dos Cast mesmo? Aqui é BR Spot on, my friend Então estou me sentindo meio britânico hoje Meio britânico Meio Barra João Santana Isso Agradecer primeiro Quem deu feedback do som Eu fiquei preocupado se a qualidade do som Está melhor, está pior Tem um volume de nós mais baixo Mais alto Obrigado o Tandora e o Foca Que deram Acho que o Giovanni também lá no facebook Deram o feedback Dizendo que está bom Espero que quando o Clóvis chegar Consiga aí Equalizar os três volumes Bom Lembra que a gente falou de times? É Lembro Então no programa passado O Giovanni Ele colocou lá no face Como funciona o campeonato de time em xadrez Que também tem uma dinâmica É similar A do time selado Quando você joga aqui Porque dependendo de onde você coloca o jogador com mais experiência A tua equipe pode ter uma certa vantagem É uma estratégia comum Por exemplo Ter jogador mais experiente E com um deck rápido Sentando na posição B Que seria o meio Para ele terminar o jogo mais rápido E poder ajudar Os parceiros Que estão dos dois lados Mas eu ainda falho A gente vai falar mais de Pro Tour de time lá Que tem notícias sobre isso Mas eu ainda falho Em ver como que O aspecto do time pode Influenciar alguma coisa No teu deck Nas cartas que você compra Ou no Magic No jogo mesmo É muito pouco É só se você puder conversar com alguém Como é nos Nesses campeonatos selados Mas Felipe Esse Pro Tour de times Eu acho que é mais para Dar uma chance Para os patrocinadores Aparecerem Para meio que Fazer o pessoal Acabar escolhendo Em vez de escolher um jogador Escolher um time inteiro Então diminui o número de opções Porque fora isso Não tem muito o que Colocar de espírito De equipe no Magic Na verdade O que eles fizeram É aproveitar uma coisa Que já existia Que é esses times Que Eles eram todos patrocinados Estavam juntos e tal E colocar Aproveitar esse problema Benefício próprio E aí eles diminuíram O número de jogadores Porque o pessoal da Ásia Estava reclamando Que era um time muito grande E tal Então aí o pessoal Meio que Ficou Sei lá Acatou E foi atrás dos times E meio que Todo mundo ficou Meio secretivo E tal Combinando Quando ia fazer as coisas Com quem ia trabalhar E acabou Modificando um pouco Só que você tem Times que estão Na verdade Testando junto Eu acho que o grande Expostos A ajudar Exato E aí Bom Eu não sei Como é que vai ser Talvez Com o tempo As coisas se adaptem Mas Os times Meio que Eu acho que Pelo que parece Não estão necessariamente Treinando só os seis Jogadores do time Então Até que ponto Vamos esperar Mas o Magic Continua ainda Sendo aquele jogo Que você pode pegar O seu deck sozinho Jogar contra o teu amigo Sozinho Não tem essa coisa Esse apelo De time De equipe Ainda não Eu pelo menos Não consigo ver isso Gigante duas cabeças Cara Eu acho que já teve Pro Tour Ou GP Acho que já teve É na época que eu tava parado Mas Eu sei que já teve Campeonato grande Imagina a bagunça Não teve também De Rochester De draft Teve Teve Esse era um formato Bem famoso Antes Então cara Tem sentido Eu até hoje Nunca joguei Um Rochester De draft Também Bom Não precisa mais Também Nem vou jogar A gente teve uma conversa Legal com o Tandor Na liga também Sobre Modern Porque O que acontece No top 16 Da semana passada Lá na Star City Era um torneio modern De 150 jogadores Em que Apareceu um Deck de Dread E Essa semana Já spoilers Da fase de combate Não tem nenhum No top 16 Nenhum Teve também 150 jogadores Perto disso No torneio modern Não foi o torneio principal Mas teve o torneio lá E não teve nenhum Dread No top 16 E No Magic Online Tandor Eu fui dar uma olhada Desde o dia 28 Eu fui olhar Todos os decks No Modern Não Desde o dia 27 Se não me engano Até hoje Dia 31 Todos os decks Do Modern Que estão fazendo 5-0 Que estão terminando As ligas Invictus Então o que você Aparece lá O que você acha Que aparece Felipe? Mono Red Mono Red não Não é Burn Aparece Um Burn De vez em quando Mas aparece mais A Tarka Red Os decks Do Tier 1 Do Modern Um Jund O Tron O Eldrazi Infect Sempre Tá muito bem Oi? O Delver O Gricks Delver Tá aparecendo também O Gricks Delver De vez em quando Aparece Sempre tem um deck De controle As vezes Nem uso As vezes vai pro lado Dos espíritos Em vez do Delver Mas É isso que a gente vê E Dread A gente não vê De vez em quando Ainda tem um deck Correndo por fora Eu posso até colocar A lista Dos últimos decks Modern Aqui na descrição Pro pessoal ver Mas As vezes tem uns decks Que correm por fora Por exemplo O deck Que chamaram de Cheerios É aquele deck Que tá fazendo O preço de Retract Aquela mágica De Mihodin Sub de preço Sabe? Ah, que o pessoal Tá falando Tá banindo O Octopal Isso Você baixa Sran O Precio Paladin E vários equipamentos Que custam zero E consegue Se você der Sorte No Terceiro turno Você consegue Vencer o jogo Com Storm Eu não sei Porque o pessoal Já tá pedindo Ban da Moxopal Sendo que Não é Problemático Ela é parte Importante Desse deck Eu tento Porque ela não Dá draw Ela dá uma É que Ela pode Ela gera Mana Vermelha E Você podendo Baixar mais De uma Você vai comprar Sua deck Inteiro Você podendo Baixar mais De uma Te possibilita Jogar O terceiro A terceira Encantadora De equipamento Sim Mas é que Você tem que ter Jogado uns Equipamentos Antes Senão Os artefatos Que você tem Você quer Dar draw Você só Quer botar Depois De colocar Um paladinho Ou um sun Não Sim Mas As vezes Ela é que Vai te dar A mana Azul Para você Dar o Retract E fazer Todo Draw De novo Também Então Gerar Essa mana É importante Sim Você pode Gerar Outra mana Mas Não vejo Como É o problema É mais Um deck Modern Linear Que não Interage Com O oponente Para dizer Que não Interage Tem Para banir Segundo Se é para banir Bane logo O Grape Shot Eles não querem Storm Então Eu acho Engraçado Que as duas Peças Dentro desse deck Que é o Saran Além da Branca E o Perseal Paladin Morrem Para Fatal Push Morrem Para Raio Morrem Para Path E mesmo assim Vocês não tiverem equipados Oi? Vocês não tiverem equipados Não Se não tiverem equipados Claro Porque os equipamentos Que custam zero Dão mais zero Mais três Fica umas coisas Ridículas Tipo um Paladino 2 barra 8 Não é mesmo As coisas assim Mas esses decks Estão fazendo resultado E o Dread Sumiu De fato Mas eu Ainda estou vendo O pessoal Levando o Raid Contra Cemitério Para Essas partidas No side É claro que Dread Não é o único deck Que usa o cemitério Você tem até Living End Que as vezes aparece Como 5-0 Nessas listas do mal Mas Eu Por curiosidade Montei o Dread E fiquei brincando No Ex-Mage E assim No jogo 1 São poucos decks Que conseguem vencer o Dread Dá para vencer um Tron No game 1 Enquanto ele não Se ele não tiver Worm Coil Se não baixar o Ugin O Ugin Ele só vai conseguir No quarto turno O deck de Dread É explosivo Você pode Moligar para 5 E ainda conseguir Ter 10 de dano No terceiro turno Fácil E com o tanto De shock land E high land Que a gente fala Que é fat Para shock No formato Está mais fácil Você precisa de menos dano Para engatar menos dano Para matar Mas O que o Dread Está fazendo Tandor É Perdeu um Dread 6 Que é o Troll E substituiu 4x4 O Dread 4 Que é o Como é o nome? True É isso? Tug Isso E isso Pesa bastante No deck Duas cartas a menos A cada vez Que você for fazer Dread Pesa demais Porque Limita bastante As chances De você abrir Mais um Como é que é o nome Do cara? Amálgama Ou mais uma Narcomeba Aquameba? Não É Narcomeba 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 Ele ficou mais inconsistente Na real É isso que aconteceu com ele É que ele ficou péssimo De um dia para o outro Mas ele ainda tem capacidade De ter esses Dreads explosivos Sim E vencer O game 1 Do nada É claro que depois Do side Fica complicado Mas Assim Por enquanto No Magic Online Assim Dos decks 5x0 Sumiu do meta E na Lá na Star City Não apareceu No top 16 Eu não vou Jogar Porque era O deck da moda Aí já era O vote power Aí todo mundo Começa a jogar Aí baniram Todo mundo ficar com medo De jogar Falando que é ruim E aí diminuiu As pessoas que jogam também Então Não é uma coisa Tão simples De avaliar E é uma coisa Então a loja A loja tem 16 ou menos Jogadores Torneios De 4 rodadas No modern Que eu acho Que é o caso comum De lojas aqui Em São Paulo Que tem torneios Geralmente tem Entre 8 e 16 Isso Então você conhece Ali pelo menos Uns 8 jogadores Você sabe O estilo deles Esse é que sempre Joga de um Shell de Delver Com troll Tem um outro Que sempre vai jogar De Tron Um outro Que sempre gosta De combar E inovar Enfim Sempre tem aqueles Mais competitivos Que terminam em top 8 Se esses caras Não foram afetados Pelos bans Principalmente Daqueles decks Mais lineares Que usavam A Shitaxian Probe Pra poder Ver se o oponente Não tinha counter Ou removal E combar de vez O meta não vai mudar muito Se for o caso Ele pode mudar Então Se eles usavam Esses decks Com mais frequência O meta vai mudar Não dá pra prever O que vai acontecer Você vai ter que Insistir no dread Em alguns torneios Ou ficar um pouco Mais cauteloso Mas de fato O deck piorou Sim Ter que mudar De dread 6 Para dread 4 Acabalejando bastante O deck Infelizmente Ou felizmente Acho que é bom isso Eu não sei Bom O que mais Eu acho que era isso Por enquanto Vamos falar de notícias Notícias da semana Ativos E tudo o que você Não teve tempo de ler Fase de manutenção Aqui No Rápidos Cast Tá bom Felipe Vamos começar então Por Friday Night Magic As nossas preces Foram atendidas A Wizards Melhorou a qualidade Das próximas promos De Friday Só que quando eu digo Próximas É daqui a uns 4 meses Mas vamos né Vamos lá Vamos rever Quem jogar Friday Em fevereiro Infelizmente Vai receber Fortune's Favor É um fato Ficção Piorado Em março É Incendiary Flow Que é Um incinerate Feitiço Em abril Exposição de servos Exibição de servos A arte é bonita Lembra né Coloca Branca Duas manos Coloca dois servos Em maio Felipe É desintegração Não é isso Unlicensed Desintegration Não lembro exatamente Desintegração É o Murder Que dá 3 de dano Ele é Joga no Hackdus Agro E é É Hackdus né Custa 3 manos ao todo Agora em junho Vem uma baita carta né Que a gente até comentou Na semana passada Que faz várias coisas Ao mesmo tempo Que é Ether Hub O hub do Ether Lá infelizmente É só em junho Não é agora Que é Talvez seja mais Elevante agora Do que lá Mas a imagem É diferente É linda Tem um pouco De cidade de bronze Nela Mas é bom cara Espero que seja Um sinal Espero que Essa tendência Continue E lancem Mais promos Elevantes Poderiam Em vez de lançar Esse Fortune's Favor Lançar por exemplo Uma Dual Land De De Lua Arcana Ou de De sombras Sei lá Em vez de As outras Até que são legais Então é Como vejo as outras Eu acho que Talvez Eles acharam Que ia jogar Agora Eu quero muito Que saia Fatal Push Também Então Houve um pessoal No Facebook Falando que Acho que não vai sair Eu acho que Não tem por que Não sair O PF saiu Aí o pessoal Reclamou O PF Trouxe muito jogador Competitivo Eu acho que A Derrub Também Traz Não sei O Wizards Tama certas Decisões E diz que A gente está Fazendo isso Porque Tem menos gente Aparecendo em Friday Antes de ficar Mudando e criando Outros Campeonatos Standard Showdown E Banindo O kart Eles tem que olhar Também o que Eles estão dando Para as pessoas Que vão ao Friday Que saem da casa Delas Vestem as calças Em vez de ficar Jogando Magic Online Vão até lá Monta o deck Paga para jogar E ganha o que? Fortune's Favor O problema é que Tem gente que acha Que quando a carta é boa Só traz jogador competitivo E aí o jogador Mais casual Que é o público do Friday Não vai querer jogar Teoricamente É o público do Friday Eu não acho Que é bem assim não Então Né Não Realmente Eu não acho Que é assim Que fica assim O povo É Não vai gostar Que tem mais jogador Competitivo na loja Sei lá Você acha que Então colocar Tipo Fatal Push Outras caras Até Cartahara Vai atrair esse público Mais competitivo E aí pode Ah mas eu não vejo Tanto problema nisso Eu particularmente Não vejo Tem gente que acha Que jogador Competitivo Vai lá E vai estragar O clima do Friday Talvez sejam As pessoas que eu conheça Né Mas o público Que eu conheço Quando quiser jogar casual Joga Commander Monta e joga Commander Quem vai no Friday Quer testar deck Tipo 2 Pra um PPTQ Que tá chegando Ou pra um GP Que tá chegando Ou porque acha Que consegue vencer Não é o Mega Spike Da vida Mas é o cara Um pouco mais competitivo Assim Não é o cara Que comprou Planeswalker deck Sabe Não sei Pelo menos o pessoal Que eu conheço Assim Na loja do ouvinte For diferente Oi Faz muito tempo Que eu não vou em Friday Então deve fazer o que 10 anos Não Pra mim faz tempo Que eu não jogo um Friday Mas volta e meia Você tá conversando Com alguém Tá numa loja Num evento A pessoa fala Eu vou no Friday Daqui a pouco Alguém tá afim de ir E tal Então você sabe Quem é que tá indo E por que tá indo É Vamos falar de ilimitado Então a liga De revolta do Ether Você pode jogar ligas No Magic Online Mas existe também Ligas em papel Como é que funciona Você abre uma pulselada Brinca com ela E depois vai adicionando Boosters Eu acho que tem loja Que faz liga com draft Também A gente já fez liga de cubo Lembra disso Você jogou? Joguei uma vez A gente jogou uma semana Grafitou Aí na semana seguinte Adicionou um booster Na outra semana Adicionou mais um Não lembro se eu joguei Na verdade Porque eu jogava Até um pouquinho Mas pera O Alimba Agora nós não draftamos Foi uma pulselada Só que no cubo Quatro boosters bastam Então foram só quatro boosters Mas é legal Porque você vai melhorando O teu deck A cada semana Vai jogando Mais partidos A cada semana E é um torneio Esse sim É bem brincadeira A Carol fala Lá no vídeo Do canal Magic The Gathering Brasil O canal oficial Do Magic aqui no Brasil Que Como que funciona Essa liga E diz que você pode ganhar Inclusive Se participar da liga Uma ficha dupla face Uma face é energia E a outra face é grêmio Legal Eu nem sabia Que eles iam fazer Essa ficha Também não Mas Gostei legal Uma coisa pra você ganhar Se você visita A tua loja com frequência E joga a liga Interessante O que mais? Eu vou pular aqui Felipe Lojas vão distribuir Lendes de batalha Por Zendikar Com a arte Das expedições Eu achei Não sei cara Na verdade Bem estranho É mais uma forma Da Wizards Premiar as pessoas Que vão Para as lojas físicas Jogar Magic O que vai acontecer? Nos próximos meses As lojas vão receber Três playmats Depende do tamanho Da loja Mas tem a loja Que vai receber Playmats Ilustrado com Arte de Amoncalf E pacotes De terrenos Lembra daqueles Dual Lendes Novos Que saíram Em batalha Por Zendikar? Então São todos De cores amigas E jogam muito Em fronteer Com os Fat Lendes E dependendo Do tamanho da loja Ela pode receber Até 30 Desses terrenos E é para distribuir Para os jogadores A orientação Aqui é para os jogadores Que participarem De seis eventos Tipo dois Na loja Legal Mas no fim das contas Eu acho que fica a cargo Do lojista Esses terrenos Eu vou deixar o link Aqui para quem quiser ver Mas eles são A arte Das expedições De Zendikar Mas O frame normal O texto normal Não tem arte estendida É uma carta normal Expectativa de preços De coleção Dessa carta Felipe Dá para correr atrás Que nem um louco? Precisa? Não sei A demanda é limitada Porque São Acho que 20 cópias Por loja Assim Mais ou menos É 10 20 ou 30 Depende do tamanho Da loja Aqui em São Paulo Por exemplo Não vai faltar muito Mas vai estar Concentrado na mão De alguém Eu não sei Quem pagaria Mais para uma Land Normal Sem ser foil Só porque a arte É um pouco diferente Me parece Me parece um pouco Difícil de conseguir Porque você precisa jogar 6 eventos padrão Nessa temporada Você joga 6 Fridays Em 4 meses É Não Para mim não é fácil Porque eu não vou Eu não vou em todo Friday Não que seja mega fácil Mas Joga 2 Fridays por mês No máximo Assim Nem isso precisa E mesmo assim Talvez você não ganhe Se a loja for pequena E tiver Por algum motivo Muita gente jogando O lojista vai ter que sortear Ou dar um jeito Depende de quantas Cada loja ganhar Como vai ser distribuído Se vai ser premiação Se vai ser por frequência Se vai ser sorteado Se vai ser uma Para cada jogador Se vai Vai distribuir o set E assim É a terceira versão Dessas cartas Em um ano e meio Tem as expedições Tem as cartas normais Tem as normais foil também E tem as foils De pré-release Que você podia abrir E também tem Essas de agora Então Eu acho que o mercado Paralelo E para colecionador Algo que vai valorizar Mesmo São esses playmatches De Amoncat Esse sim São coisas que a loja Vai ganhar Ela também vai ter posters E tal Mas isso ninguém vai pegar Agora esses playmatches Devem ser bem limitados São apenas 3 E esse sim Aí é Aqui Fica a cargo da loja Como entregar Só que não tem a arte ainda Claro Porque a Wizards Está escondendo o jogo De como vai ser Amoncat É que eu acho que não Não vai valer muito As lends Porque elas não estão jogando Modern Até por causa da Como chamam? Das fast lends novas Sim Então Eu acho que a procura dela Não vai ser grande Vai ser commander Quem quiser Eu prefiro uma foil Ou uma expedition Ou essa lenda Se você quiser pumpar O seu cubo Seu commander Alguma coisa assim Você vai para a expedição Essa é Para uma foil normal Ou para uma foil normal Exato Ou uma foil de pre-release Você lembra Se tem foil terreno De pre-release Ou se é só colorida Porque nos pre-releases Que eu joguei ultimamente A minha foil E a sua Do pessoal que eu acompanho Sempre é uma carta De cor A minha ultima Veio uma carta incolor Mas era um Um veículo Que tinha uma habilidade Ativada com uma na branca Não, acho que não tem nada a ver Porque Será que pode vir um terreno Promo então? Acho que pode Tinha cinderglade Eu lembro de alguma coisa Assim Cinderglade Ou uma pista fora Então é mais uma opção Para você correr atrás Se você coleciona Esse tipo de carta Mas também acho Que é só um agrado Um pequeno agrado Para quem for jogar Essa temporada Está um pouquinho tarde Porque a gente está falando De terrenos de batalha Por zendikar Que são de 2015 Seria muito bom Se você desse Essas Fastlands É, eu também sou a favor Na verdade, cara Eu daria Fastland Até em Friday Sim Você tem Um frame aí De seis meses Para dar De uma edição só Coloca um Fastland Sabe? Mas não Estão dando Umas outras cartas Esquisitas Lembra da época Que davam essas cartas Tinha Pendeu Raven Por exemplo Teve Pô, teve Umas cartas bem fortes A gente fez o top 10 Aí Madre das Runas Espadazinha Arados Serum Visions Eu acho que Eu não sei O que me incomoda Na verdade É que é de sombras Não é de Kaladesh Eles estão introduzindo Uma coisa Que já está ultrapassada Não Esses terrenos São de Batalha Por Zendikar É mais antigo ainda É Verdade Mas Eu acho que Entre esses E os de sombras Inicidade Esses de Batalha Por Zendikar São melhores Porque são Duallands Tudo bem Mas é que você está fazendo O cara jogar T2 Para ganhar Para quando ele ganhar Está quase Quase saindo T2 É Porque ao fim da temporada Vai ficar Faltando três meses Para essa carta Sair do tipo 2 Você tem que jogar 10 No período de Antes de Amuncalf Amuncalf vai em abril Batalha vai Fica até quando? Até outubro Até outubro? É Tem seis meses Bloco depois de coisa Cara Eu acho horrível Esse ponto né Mas enfim Se você joga Friday Com frequência Fica em cima do teologista Porque ele deve Receber esse material Em breve E o que mais? Vamos lá Tem um artigo da Liga Se você é lojista Se você é juiz Ou está pensando Em virar juiz Inclusive teve ouvinte Que mandou para a gente Sugestão de tema Como virar um juiz Começa aqui O André Tepedino Escreveu na Liga Magic Um artigo Bancada do juiz Competitivo e regular Em que ele fala Sobre esse maldito réu Quem é o réu Felipe? Não é o Ike Batista Não Rules Enforcement Level Isso Isso É o tipo de Conjunto de regras Que você vai aplicar Dependendo do torneio Existem três réus Ele está falando aqui Do competitivo e do regular Tem o profissional Mas o profissional O cara que vai jogar Algum torneio Que tem réu profissional Já conhece Já está por dentro Muito provavelmente É um jogador mais experiente Que é o caso do ProTuro De final de GP Mas competitivo e regular Você vai enfrentar No seu Friday No seu pré-release No GP que você vai jogar Também O regular é Qualquer evento de loja E o competitivo É qualquer coisa Que tenha O Planes Alckers Point E se você estiver Na mesa de cozinha Com o seu amigo juiz O Tomás, por exemplo Vai ser o regular Mesmo que seja A mesa de cozinha É Sempre vai ter um juiz Ali pra forçar Eu lembro muito assim Que no manual De quarta edição Tinha uma regra Que era a regra de ouro Eu lembro da regra de ouro Lembro Quer que eu fale? Eu acho bom Se o efeito da carta Contradiz as regras O texto tem precedência Não é isso? Exato O que quer dizer essa porra? O que importa É que está escrito na carta Então se tem errada Meu amigo Diz que você está Na mesa da cozinha O que vale É que está escrito na carta A regra A regra número zero Do Magic É matcha birds De primeiro turno Tinha uma coisa também Eu lembro No manual Se não está coberto Resolva com seus amigos Nossa Mas essa regra de ouro É meio boba Mas vamos lá Bancada do juiz Competitivo Se você quiser saber Um pouco mais Sobre esses reos Ele tem um artigo Até que bem extenso Em que ele escreve Ele até coloca Um post aqui De uma Uma slip Como deve ser preenchido E é um artigo Voltado também Para juiz Então se você está pensando De ser juiz Ou é juiz level 1 Que é refinar as coisas Aproveita E é um artigo atualizado A gente está falando De 2017 Então está aí Up to date O que mais? Vamos esclarecer Então aquele Pro Tour Team Series Felipe Rapidão Eu estou aqui aberto Aconteceu o seguinte Vou colocar um link Aqui na descrição Para quem quiser olhar Os times Todos os times Já foram Definidos Eles têm nome Têm os integrantes Lembrando O que vai acontecer O Pro Tour Vai acontecer normalmente Os jogadores vão jogar 1x1 Como se diz Sempre vai ser x1 Mas Para cada jogador Vai estar vestido E vai estar Com uma roupa Com um logo De um time específico São quantos? 32 times? Eu não contei Ele faz 32 times Olha Esse negócio da roupa Achei complicado Oi? Esse negócio da roupa Achei complicado Porque não basta O logo e a cor Tem que ser exatamente A mesma roupa Então se um quer usar Sei lá Manga comprida Se um quer usar Manga curta Discussão Chama o juiz Sério Porque é discussão Porque todos Tem que estar igual É tipo Muito besteira Sabe? Pelo menos Não é O mesmo corte de cabelo Ou se um tem cofrinho Mostra o cofrinho Dos outros também Essas coisas O sapato igual O sapato igualzinho A gente não chega Nesse nível Mas enfim Por que fazer parte De um time E a Wizards Pensou o seguinte Bom Vamos separar Esses jogadores Que vão participar Da temporada inteira Essa temporada inteira Termina no meio do ano Com o Pro Tour Hora da Devastação E vamos separar Essa turma Em times de 6 pessoas Aí a gente vai juntar Somar os pontos Que eles acumulam Aqueles pro points Os 5 melhores Do time Então são 6 pessoas No time Que os 5 melhores Acumulam A gente junta Soma Desses 3 Pro Tours Até o meio do ano E lá no final Os 2 times Que tiverem A melhor pontuação Somada Vão jogar um torneio Entre eles E vão ganhar prêmios No último Pro Tour Conta dos 6 Eu acho que não Acho que é dos 5 Deixa eu procurar aqui Mas eu acho que no último Pro Tour Conta de todo mundo Lá no final do torneio No meio do ano São 250 mil dólares Que estarão em jogo Lembrando que você vai ter que Dividir em 6 Não é tanto assim Mas Enfim Felipe Nós temos 32 times Eu vou deixar o link Para quem quiser ver aqui E Assim Os jogadores mais conhecidos Aqueles que são Platinum Hall da Fama Estão todos eles Vamos dar um pouquinho De atenção aqui Onde tem brasileiro Começando pelo time Ah é uma outra coisa A criação desses times Deu oportunidade Para patrocinadores Colocarem o nome deles Nos times Exato Que é uma coisa interessante O patrocinador aparece mais E talvez mude Já fazia isso né Já Já faziam Só que os times eram enormes Eram equipes gigantescas Agora Isso cria uma dinâmica Diferente também Para Para as equipes Cozinharem decks Onde antes Todo o time Da Tiano Faribald Se juntava E da Star Series Se juntava Para criar um deck Felipe Agora eles podem Decidir fazer Entre apenas 6 Sim é Eu acho que eles Não estão Não estão Não estão se fechando Tanto assim não Eu acho que alguns Podem estar Já pensando Nessa possibilidade Mas acho que você tem Mais a ganhar Quanto mais pessoas Participarem do processo O time que tem o primeiro Brasileiro aqui É o Channel 5 Ball Ice Que tem o Paulo Vitor O PV atualmente É o único brasileiro Lá no Top 25 Jogador que todo mundo conhece Além do PV Só tem estrela aqui O Yo Larsson Ben Stark O Ifro Entre outros Tem o time Dex Army Que esse time Está também Uma galáxia Vamos lá Felipe Quem está no Dex Army O Dex Army É o Edel É O Márcio Carvalho É O Carlos Romão Já Baiano Já Baiano O Saporito Isso Tiago Saporito Que é o Luiz Salvato Polovo Salvato E o Antônio Del Moral Leão Isso Então Argentina Portugal E Espanha E Brasil Juntos aqui É o time do Portunhol Portunhol A língua obrigatória Do time E eu gostei Edel Márcio Carvalho O Márcio Carvalho É E o Luiz Salvato É argentino O Edel O Márcio Carvalho O Jabaiano O Bolov Cara É só estrela O Edel E o Saporito De vez em quando Batem ali Nos top 25 Do mundo Então Sempre tem um bom desempenho Pro Tour Ultimamente Tem sentido O Jabaiano Quando ele decide Eu quero Vencer esse GP Ele vai lá e vence Aconteceu duas vezes No passado Ele está voltando A jogar Bem forte No competitivo Agora com Com o Pro Tour Series E o resultado Que ele teve No ano passado Acho que esse ano Ele deve vir mais forte E o Jaba Que protagonizou Uma Mirror Match De controle No ano passado Em que ele foi Excelente No top 8 Daquele Foi GP Ou Pro Tour Não lembro Eu lembro Que ele venceu Um GP Dois né Foi melhor de 5 Então é Pro Tour Foi Pro Tour Ele mandou muito bem E é Pra quem não tem noção É dificílimo Jogar Mirror Match De controle Ele está jogando E a velocidade Com a qual ele estava Jogando Também mostra Pra gente Que ele Passou o tempo Mas ele não perdeu Em nada A capacidade dele O cara ainda Manda bem Além de ser experiente Continua sendo Um ótimo jogador Então boa sorte Também pro DexArm Que esse aí Tem 3 brasileiros Mais o Márcio Carvalho Que mais Tem mais um time De brasileiros Felipe O Liga Magic Isso O Liga Magic Tem o Obama Que é o Marcos Paulo Jesus Freitas O Marcelino Freeman Guilherme Merjan Sebastião Pozo Eduardo Do Santos Vieira E o Pedro Carvalho Exato É Brasil Mais Argentina Nesse time Boa sorte Pra eles também O Freeman É mexicano É argentino É Marcelino Freeman É Ah não É mexicano É mexicano É verdade Brasil México E Argentina Tem times bem orientais Aqui Tem times mais americanos Enfim Eu acho legal O pessoal Que tá escutando isso Escolher um time Não sei Às vezes é o Pro Que joga com decks Parecidos com o seu Às vezes é o Pro Que escreveu artigos Que você leu E gostou Ou o Pro Que faz os vídeos Que você assiste Sei lá Escolhe um Pro Ou um conjunto de Pro Que tá num time E diz pra gente Que time você acha Que vai Tá lá na final Depois do Pro Tour Hora da Devastação Nós aqui do Hack dos Cast Fizemos né Felipe Um mini bolão Isso aí A gente vai dar mais detalhes No programa da semana que vem A gente tomou cuidado De tentar escolher Cada um escolhe Dois times diferentes Pra achar que vai estar lá É A gente não precisa soltar aí Semana que vem Já vai ter O Pro Tour vai ter acontecido Isso Até lá O Pro Tour vai ter acontecido Semana que vem A gente solta oficialmente Algum canal Se você não achar Que a gente tá roubando Só precisa Só precisa O palpite do Do Grilo É Que mais Ah vamos voltar aqui pro Brasil Então Cara Eu queria destacar um vídeo Do André do motivo Ele fez um vídeo De Collected Goblins No Modern Não vi Cara Collected Goblins Não precisa falar mais nada Goblin Grenade Companhia agrupada Muito legal Ele fez mais de um Na verdade Eu curti Assistir o vídeo dele Aliás O campeonato de Youtubers Ainda tá acontecendo Quem quiser olhar lá Acompanha seus Youtubers É um campeonato Tipo dois Pauper Vários Youtubers Brasileiros Tão Participando E você pode As vezes olhar O mesmo jogo Nos dois canais Pra ver o ponto de vista De cada um Que é bem legal né Uma visão bem diferente E é um formato E é um formato Diferente Você não pode dizer Ah eu sei o que acontece Nesse formato Não O Cláter vai falar mais Pra gente depois também Isso aí Que mais Felipe A Vintage Super League Tá acontecendo Eu não acompanhei Dessa vez Mas eu vi Acho que teve a final Tava na final Não tava Alguma coisa assim É Na Eu não cheguei a ver Se terminou Essa semana Mas eu sei que ela Tá acontecendo Desde o começo do ano A Vintage Super League Voltou Tem vários vídeos Lá no canal Da Wizard Assim É divertido assistir Aqueles decks absurdos As gravações São de uma hora Mas cada partida Vai até o turno Três Às vezes É muito Grande né Porque são Quatro partidas Por dia Três partidas Por dia E elas são Narradas Explicadas Direitinho Também Quem curte Vintage Uma coisa que eles fazem Eu não sei se De repente A Wizards Que tá pedindo Pra fazer isso Já teve a final Foi semana passada Já Isso Então Eu não sei se é a Wizards Que pede pra fazer isso Ou se vem deles mesmos Mas os jogadores Tendem Alguns deles Tendem a colocar Cartas bem novas Pra provocar Inovações No formato Não sei também Se é a Wizards Ou se Eles que Pois é Porque Olha Eu não Não conheço Esse detalhe Felipe Mas eu sei Eu lembro do ano passado Por exemplo Tinha deck de espíritos Agora ainda tem Deck de espíritos De vez em quando Alguém pilota Tem deck de Odrazi Se eu não tô vendo Se eu tô vendo certo Afinal foi a Rachel Agnes Com o Civil Mentor Contra a Seth Human Agent De White Odrazi Tinha que ter Mentor vs Odrazi Na final Esse é o vintage Esse é o vintage E Odrazi invade Até esse formato E enfim Agora é a hora Do mall Já que a gente já tá pisando Lá no mall Felipe Teve o artigo Do ano Do Magic Online Dizendo que Ah o ano passado Foi legal A gente fez várias coisas Teve liga também Teve gente entrando No Magic Online Celebrou várias conquistas De 2016 E no final Teve a nota de Adeus ao Worth Walpert Quem joga Magic Online Deve saber aí Que tem até uma hashtag Famosa Blame Worth Porque ele é o cara Responsável pelo Magic Online Dentro da Wizards Ou era Desde o início Do Magic Online Ele tava 16 anos lá Desde 2001 Quando o Magic Online Começou E ele saiu Da Wizards Não sabia A Wizards Tá com o estúdio Agora Pra administrar Tudo isso Não sabemos Se Ele Se Ainda quem Vai assumir O lugar dele Mas ele tá Sendo fora Talvez Tenha mudanças Bruscas No Magic Online Por causa disso Já que ele era O grande responsável Por tudo Mas fica aí A espera Mas nesse Nesse mesmo artigo Felipe Eles anunciaram Algumas coisas Por exemplo O MoxOpen Vai continuar acontecendo Você pode tentar Qualificar Pra um Mox Sem Ter nenhum Qualifier Point Você já jogou Esses torneios Que dão Qualifier Point Felipe? Não sei O que dá Qualifier Point Então Torneios Daily Ligas Quando você Vence As partidas Você ganha Os pequenos Qualifier Points Além do Prêmio Até draft Da Qualifier Point É um prêmio Que normalmente A gente olha E não tem o que fazer Com ele Ele serve Pra entrar No Magic Online Championship Series O Mox Mas é um torneio No qual você Consegue ainda Uma classificação Participando desse Open É como a última chance Ou uma repescagem E é algo que eles vão Continuar esse ano Ainda bem Eu nunca participei Porque tem que jogar Bastante E aí Precisa ter o Mox Então eu nunca me preocupei Em ver o que dava E o que não dava E você sabe o que é estranho Você fica um tempo Sem jogar Magic Online Você dá umas travadas Eu também tive que Reinstalar o Magic Online Aqui Os atalhos mudaram Mas eu estava testando Gravação Até os atalhos Você acaba ficando Principalmente Principalmente Quando você tem que Narrar ao mesmo tempo Fica complicado É mais uma coisa Eu já ando Como chama Eu já erro os cliques Lá Passa sem querer Sem usar atalho Cara Só usar atalho Então É uma coisa que o Cláudio Pode falar mais pra gente Aqui depois Ele está acostumado A fazer stream também Porque É missplay normal Aí dá missplay de atalho Aí você vai ter missplay De não estar prestando atenção Porque está narrando Complicado Fica que você tem que Prestar atenção na partida Também Tem muito missplay junto É É Esses missplays se acumulam E tem uma grande novidade Do Magic Online É o seguinte Felipe Começando em Among F O pré-release No Magic Online Vai ser na segunda-feira Pós pré-release De papel Isso é muito legal Muito legal Não vai ter mais Esse delay De duas semanas Isso é ótimo Vai acelerar bastante As conclusões E os testes Dos jogadores profissionais A gente espera Que não resulte Em leaks Porque Vai ter gente Do estúdio envolvida Então Eles vão ter que saber Das cartas Com mais antecedência Mas Vai ter um contrato Com uma multa bem pesada É Mas É Isso aí que vai acontecer Você vai poder jogar Magic Online Por exemplo No caso de Among F No dia 24 24 de abril Em que É Lá na segunda-feira Pós pré-release Eu fico preocupado Se isso não vai reduzir O número de pessoas Que vão até a loja jogar Não acho não Até porque Você precisa das cartas É um jeito de conseguir As cartas É indo no pré-release Se você quiser jogar papel É Se quiser jogar papel Mas se você Ia jogar Só pra Ver como é que é o formato Ter alguma ideia Você não estava aguentando Já Depois de ver Tanto spoiler Agora Você só precisa esperar Dois dias a mais Eu não acho que vai diminuir não Eu espero que não As lojas precisam do apoio Eu acho que o público É Como se chama Canibaliza o outro Eu acho que são Meio independentes Espero que sim Bom Esse ano Mais uma promessa deles É Liga Vintage O mesmo sistema De ligas Que está fazendo sucesso De acordo com eles Para os formatos construídos Eles vão exportar Para o vintage também O que é interessante Para as duas pessoas Que jogam Não estou brincando Deve ter mais gente Que joga vintage No Magic Online Inclusive se você quiser Jogar vintage hoje Eu recomendo No Magic Online Se você tivesse pego Na época Que estavam lançando As coisas É Mas hoje Não é tão caro É carinho Todo mundo Quis jogar vintage Quando comparado Com papel Não dá Não dá nem Para comparar Lembro que Você conta que Estava Não sei Todas as duas Estava o que Um tix Quando estava As duas Eu não lembro Eu lembro das Power Nine Tinha Power Nine Por 40 tix Isso quando lançou Hoje deve estar Bem mais caro Dá para ver no Goldfish Só por curiosidade Goldfish Cadê você Bom Tem mais uma coisa Felipe O MOC Que é o campeonato Do Magic Online Vai começar Dia 3 de Março Então daqui a mais ou menos Um mês Ele vai distribuir 100 mil dólares Para os 16 melhores Jogadores Do Magic Online Falta um mês Para esse baita Torneio começar Fala uma Dual Land Para mim Underground Sea Parece Faustão Fala alguma coisa E já responde Pelo Vintage Metagame Pelo Metagame Goldfish Os decks Estão na faixa De 600 600 a 700 Underground Sea De uma edição Masters Edition 2 Está 23 Então Deck completo Na faixa De 700 Tem alguns Um pouco mais baratos Então a diferença Do Magic Online Para o Magic Da vida real É 2 É só 2 Felipe Você coloca um 2 Na frente do 23 223 dólares Nossa que absurdo Vamos ver Você pode jogar Vai 23 mil reais Você joga Você joga Vintage Você está louco 3 mil reais Você joga Vintage No mal 3 mil reais Você dá a entrada Numa moto E vai trabalhar Vagabundo Um deck Que você quiser Está louco Bom Vamos falar De uma coisa Um pouco mais polêmica Envolvendo Magic Online Felipe Você chegou a ver Isso aqui Do Superdata Não Não vi Seguinte Uma empresa Especializada Em acumular dados Mesmo De jogos Chamada Superdata É uma firma De consultoria Ela fez um estudo Sobre TCGs Trading Card Games Online Virtuais E de acordo Com o relatório Dela O Magic O Mall É o quinto Jogo Mais Que tem o maior Revenue Revenue É receita Diferente de lucro Receita é quanto você Recebeu O lucro é Receita menos despesa Grosso modo Lembra das aulas De Da produção Então De acordo O primeiro jogo Adivinha É Hearthstone O Hearthstone De acordo Com eles No ano De 2016 Teve uma receita De quase 400 milhões De dólares Acho que era esperado Cara Mas é muito dinheiro Ele está no top Em stream Mas quem é que Gasta tanto dinheiro Com esse negócio Vou fazer uma As mesmas pessoas Que eu conheço Que jogam Hearthstone E Magic Quando vão jogar Quando gastam dinheiro Com Hearthstone É assim 50 reais Porque saiu uma edição nova E uma edição nova É a cada 4 meses Uma vez por semestre 50 reais Para ter direito Lá Sei lá Xboosters Pô Não é nada Quando vão jogar Um campeonato de Magic Que é mais frequente Vão gastar 110 Para jogar um Para release Ou vão comprar O Front of Vault 150 reais Ou vão jogar o GP 200 e poucos reais Mas tem mais gente Jogando Hearthstone Do que Magic Isso tem Isso tem O segundo jogo Aqui é bem Menor do que Hearthstone Em termos de receita Felipe É o Shadowverse Eu não conheço Esse jogo De acordo com O relatório Tem 100 milhões De dólares De receita Anual Esquisito O terceiro jogo É WWE Supercard Eu acho que tem a ver Com luta Eu também não conheço Esse jogo Também não É Receita de 24 milhões Depois vem Deve ser Muito forte Em algum país Oi? Deve ser Em algum país Pode ser Pode ser Às vezes Tem um jogo Que é muito famoso Na Ásia Por exemplo E acaba Disparando E o Yu-Gi-Oh Duel Links Acho que é isso Ele vem em quarto lugar Duel Links É desse ano É? É Aqui está dizendo Que ele nem chegou Nos Estados Unidos E na Europa Só no Japão? Só no Japão E ele Em quarto lugar? Quarto lugar Nossa Ele acabou de chegar aqui Exato E esse jogo Bate o match Eu não sei esse jogo Porque ele é ruim Você joga sozinho Cara Você joga sozinho Estou impressionado Ele joga sozinho Ele joga sozinho Você monta o deck E ele joga para você Óbvio que você pode escolher as cartas E jogar Mas ele tem uma função De jogar sozinho Que bizarro Olha a graça disso Não sei Eu buguei nessa hora Eu literalmente buguei É para você farmar Ele farma para você Ele acha que está tão cansado Das pessoas forem bot Porque se você quer um bot A gente faz um bot Eita É um conceito É um conceito De fecação De card game Eu lembro do Guio Quando saiu em papel O anime e tudo Mas esse jogo aí Eu não gostei E o Pokémon Não está aqui na lista Porque o Magic É o quinto lugar De acordo com a empresa 20 milhões de dólares É a receita anual Do Magic Online Tem muita gente No Reddit Do Magic Online Que foi onde eu ouvi Essa discussão Achando estranho Esse número Porque é muito pequeno Esse mobile Do Guio Porque o Que estava em primeiro Se não me engano Nos primeiros Era o Clash Royale E o E o Pokémon GO Passou ano passado O Clash Royale Aqui eles estão levantando Jogos de card game Virtuais Só jogos de card game Virtuais Eu estou achando O Pokémon card game Também não está aqui Está estranho Porque recentemente O Pokémon teve uma popularidade maior Mas acho que ele não gera tanto Não sei como é Pois é Eu pensei que o Hearthstone Não gerava 400 milhões de dólares Por ano O Pokémon não está Então é o seguinte motivo Você compra físico Ganha um negócio E as pessoas vão E compram esse código De quem De quem Tipo Comprou um booster Comprou um produto E não quer jogar online Então tem esse comércio secundário Dos códigos Que só valem Para o Ah Tá Então isso ele gera Menos receita Porque ele é uma coisa Meio conectada Como chama Com físico Entendi Entendi Você pode comprar O produto só virtual Mas você consegue Comprar o código De quem comprou O produto físico Certo Agora quem joga Magic Online Se quiser participar De um exercício Aqui com a gente Tenta estimar Quantos eventos O Magic Online Dispara por dia Só para a gente saber Se cada evento Tem oito pessoas E cada uma das oito Pagou ali Doze tickets Para participar Ou dez tickets Que seja A gente tenta estimar Quanto que é Só a receita Do jogo Vinte milhões Está parecendo baixo Porque o Magic Online Não é um jogo barato E de acordo com Eu não lembro se era Forbes Ou o The Guardian Numa reportagem De 2015 Felipe Eles citaram Um daqueles reports Que a Hasbro Solta para os acionistas E que Pôr ali um número Do Magic Que na época Então no final De 2014 A marca Magic Tinha rendido Duzentos e cinquenta Milhões de dólares Geral né Não é só É a marca Magic Geral Mas De acordo Então Trazendo esse número Para cá Então o Magic Online É menos de dez por cento Do tamanho do Magic E eu acho estranho Acho que Magic Online É jogado com Bastante frequência Até mais frequência Se você É Você pode jogar de graça Mas Se você entrar ali Nas tables Você vai ver Que toda hora Tem evento Sendo disparado E para participar Desse evento Você tem que ter Gasto grana com eles Então Mas alguém recebe Tem um mercado secundário Que os outros Não tem Não Sim Mas para participar De evento Cara Tipo o draft Você tem que dar Os playpoints Você tem que dar Os ticks Entendeu Então Mas o tick Tem mercado paralelo Mas eles saíram Quem é que emite O tick Então O problema é que Você tem um apão gigante De tick As pessoas podem Comprar de outros jogadores Não precisam Comprar Sim Mas se elas Continuam Usando os ticks Eles tem que Continuar sendo impressos Então alguém Mas eles estavam Devolvendo o tick Agora diminuiuam um pouco Pós o playpoint Mas Eles davam o tick De volta Sim Mas a conta No final É positiva Para wizards A casa Sempre ganha Por exemplo Se você for jogar Um daily Um daily De momir Aí o Lucas Que deve estar ouvindo Está curtindo Momir Você pode jogar Daily De momir Você vai pagar 20 Teu oponente Vai pagar 20 Playpoints Cada 10 Playpoints É mais ou menos Um tick Então cada 10 Playpoints É um dólar Então você paga Ali 2 dólares E teu oponente 2 dólares Vocês vão jogar No final O vencedor Ganha 30 ticks Ou 3 dólares E o perdedor Ganha 5 Ou seja Meio dólar E esse meio Que ficou sobrando Fica dentro Da wizards Ele some no vácuo Ele é Meio que a taxa Para você utilizar O programa Então mesmo Quem joga Entre aspas De graça Acaba dando Alguma coisa Para a empresa E 20 milhões Por ano Parece pouco Para um jogo Virtual Mas olha Eu acho que ainda É uma vitória Tem muita gente Achando baixo Acho que Isso Evidencia um problema Para o Magic Mas É uma vitória O Magic Não foi feito Para ser virtual Você está competindo Com o Hearthstone Com a Blizzard E está conseguindo Ficar em quinto Isso é uma vitória E o Magic Online Está melhorando Bastante Nos últimos anos Também E agora Tem expectativa De mais melhores De mais produtos Como a gente Falou na semana passada E inevitavelmente Quem está escutando Isso aqui E nunca jogou Magic Online Ou duas Ou qualquer Eu acho que vai jogar Vai ter contato Com isso Nos próximos Três anos Até 2020 Todo mundo Que tem algum Contato com o Magic Vai ter Vai acabar Tendo algum tipo De coleção No Magic Virtual É para onde Eles querem puxar O Felipe Não tem como Mas é complicado Não é? Mas vamos lá Já falamos bastante De Magic Virtual Vamos para o Magic de papel Ou melhor Dinheiro de papel Preços e tendências O mercado do Magic Fase de compra No Rápidos Cast Felipe Diga-nos O que acontece Com as compras Como é que estão Os preços Dessa última semana? Vamos ver Eu não vi Na verdade MTG Goldfish Vamos olhar Enquanto isso Eu quero dar uma olhada No seguinte Zendcar Expeditions Que foi Digamos O teste Para As Masterpieces Que nós temos Hoje Faz tempo Que a gente Não olha o preço Dessas cartas E agora Com esse anúncio De novos terrenos Chegando Eu só queria Por curiosidade Ver quanto é que foi Se valorizou demais Se ficou estático Olha só Adivinha A expedição Mais cara É uma Fatland Surpreso? Não Qual Fatland Agora? É o R Exato Exato É a Scalding Tarn A Scalding Tarn Você consegue Por cerca De 180 dólares Mais ou menos Lembrando que ela é Foil Full Art Fodática Depois todas as outras Mais caras Também são Fatland Todas ali Com preço médio De 120 A 180 dólares Entre as mais caras Estão a Misty Rainforest Que é a verde e azul A Polluted Delta Claro Que é azul e preta Todos os azuis Mais caros É A verde De Catacombes Que não é azul Ela é a não azul Mais cara A quarta expedição Mais cara Está custando 150 dólares Ou 160 dólares Uma normal E ela é a verde E preta Se você ainda tem Boosters de batalha Por Zendicar E Juramento E abrir uma dessas Fica de olho Porque algumas Estão bem valorizadas Aqui A primeira carta Que não é Fatland Que está cara Ainda está entre As 10 mais caras Aqui das expedições É a Ancient Tomb Que joga Commander E Legacy E vintage Você só consegue Comprar uma Ancient Tomb Nova Por 130 dólares É muito caro É caro mesmo Agora vamos olhar As mais baratas Só para quem quiser saber É Tectonic Edge Ainda? Não São É o ciclo De batalha por Zendicar Mesmo Desses duais Novos Todas as 5 São as cartas mais baratas E depois É Tectonic Edge Tectonic joga mais que ela Joga pior que ela mesmo Olha Acho que está mais barato Que uma Sahili Quanto está a Sahili? 23 ainda? 22? Está para 22 A Sahili está mais cara Que qualquer um Desses Dual Lens Eles estão Cerca de 22 dólares Se quiser pimpar Deixa o bem jogo Você vai pimpar o que? Cubo Que Cubo? Já sei Cubo Frontier É isso É Porque não vai no Cubo É o seu Commander Pode ser O Commander vai É Tectonic Edge vai também Tectonic Edge está 20 25 dólares Enfim Como é que estão os preços Do tipo 2 atual Felipe? O Gearhook verde Subiu 13% Ah Pouco 18 dólares Isso é muito Blooming March Obviamente subiu ainda 23% Ok E Mindwreck Demon Foi Os trondosos 3 dólares 40% Esse demônio Teve gente que chegou a comprar Por menos de 1 dólar Quando ele não estava jogando Ele vai e volta Em termos de jogabilidade Quando Antes do Ban Mesmo Ele estava bem mais barato Ele subiu quase 50% Está 3 dólares agora Então valendo a pena Acho que ainda está Se estiver vendendo 10 reais Pois é O Baral caiu bastante Caiu 30% De preço É uma lendinha Rara azul Ele está Menos de 3 dólares Está 2,80 Em média Bom Mas aqui não está jogando Não está jogando muito Não O pessoal Se você jogou para release Ou abriu boosters De revolta do Ether E abriu aquela cobrinha verde Preta 2,00 2,00 2,00 3 Essa carta está valendo Perto de 5 reais Ela está mais de 1 dólar Em média Cuidado Ela chegou bem clarinha Está bem valorizada Fora isso Que é mais Que a gente tem Ah Olhando o Modern Lembra de Retract Que eu falei Lembro A carta azul De Mihodin Que com uma mana Você retorna todos os artefatos Que você controla Para a sua mão Lembro sim Essa carta aumenta 50% em uma semana De novo Essa aqui vai ser banida Ela está gastando 14 dólares Nossa Imagina quem tem uma caixa Tem 8 dessas cartas Não duvido que tenha Cara Essa é líquida É tido como lixo Mas é cara de combo Essa carta Aquelas cartas Você vai guardar por 30 anos Em uma hora Alguém acha um combo Você vende O Saf é outro Também Saf é ele de Stockter Ele está também Em 14 dólares Subiu 33% Em uma semana É mais uma carta Eu não entendi Nem o que aconteceu Mas é carta de combo Exatamente Rune de Halo Subiu 70% Rune de Halo Aquela carta De Morning Tide Que é um encantamento branco Que dá proteção Contra um card escolhido Você nomeia um card Quando encantamento Entre jogo Você tem proteção Contra o card Você nomeia Pyroblast Como é que chama Esqueci o nome Grip Shot Olha eu sei que tem Eu sei que tem o pessoal Que fica cozinhando decks Monobrancos Com Nictus E fazem coisas E fazem coisas como Aquele Aquele feitiço De Mihodin Que tem Epic Mihodin não De Camigal Que tem Epic O que faz o branco Eu não lembro Esqueci O branco você pega Encantamento E põe em jogo Todo turno E esses decks E esses decks Só dão 4 Leiline branca De main deck Então fica um negócio Absurdo Você pode começar o jogo Com duas leilines Assim que você conseguir Ativar a habilidade Do Nictus Você já gera Uma cacetada De mana Faz o feitiço E tem outros Assim Não são decks Tira um por enquanto Mas Essa é uma carta Que aparece Nossa E tá 18 dólares Runa de ralo Tinha um 60% Subiu E é uma época A época de Mornidade Não tinha carta mítica Então Essa carta Não é tão difícil Assim De encontrar É que Ela sempre jogou Assim Tipo Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho E aquelas caras Que descobrem Ah porque isso aqui Tá muito barato Vamos subir Esses povos Sinceramente Eu não vi nenhum deck Jogando Mas alguém deve ter visto Algum deck Jogando Não é possível 70% Ou é aquele esquema De buyout Que nem quando subiu As Fatlands Que simplesmente A Star City falou Tá barato Vamos subir É Só algum deck Apareceu Bom Só pra completar Se alguém tiver curiosidade Sobre as invenções De Kaladesh E também De Revolta do Ether Os preços Das novas invenções Já estabilizaram Então Algumas cartas Que eram mais cartas Na época Que só tinha Kaladesh Voltaram a ser Por exemplo Invenção mais cara Agora é só o ring Solring e Mana Crypt Estão ali Em torno de 120 dólares Estão mais baratos Que alguns terrenos Que nós vimos Acho que a invenção nova A primeira invenção nova Que aparece É uma Mox A Mox Opala A Mox Opala Invenção de Kaladesh Kaladesh ou de Revolta do Ether Você lembra? Revolta? Revolta não Revolta do Ether Foi o Grilo que abriu isso aí Foi o Grilo que abriu essa carta Foi Não abri não Cagão Se alguém abriu Foi ele Qual ele não abriu Cagão demais Tá 100 dólares Só isso 300 reais 300 e poucos reais E entre as mais caras Olha Tem um Gearhook Que é o Gearhook O Fernando vai gostar disso O Gearhook branco Que a gente apostava Que ia jogar alguma coisa Depois De um efeito cataclisma Aparecer no tipo 2 O Gearhook branco É a expedição A Masterpiece Mais barata Tá entre as mais baratas 20 dólares Parece um Bottom Um preço de piso Para a Masterpiece 20 dólares Acho que não baixa Mais que não Que isso não Querendo não Uma premium Rara Etc Etc Até prensa negra E mixtone Estão mais caros Que 20 dólares Mas isso é preço de loja Se você abrir um negócio Desse e quiser muito Vender Você vai baixar mais Do que 20 dólares Não vai? Não sei cara Aquela coisa Você tem um Masterpiece Você vai Melender menos 100 reais Se quiser muito Dinheiro de volta Acho que você vai Cara Eu não sei cara Tá em dúvida Você conseguiu 100 reais é pouco velho 100 reais A gente não é pra nada Você não compra Nem mais 10 bustos Não, pera Você joga o pré-release Mais ou menos Porque O outro A gente não achou Por menos de 100 reais Esse aqui A gente costuma Pelo menos de 100 reais É Tem pré-release Mas assim É uma carta Uma carta vale Um pré-release Então tá bom É o que Em inglês chamam De lottery ticket Um bilhete premiado De loteria Dentro de um booster Que de vez em quando Alguém abre Por um lado É bom Que tenha esse Piso nos preços Não sei se tem mercado Por exemplo Pro Gearhook branco Promo Assim De Masterpiece Oi Comando É Pode ser Mas Eu não sei se Você consegue Qualquer carta que Baixa o preço Ou o commander Vai comprar Não sei se você consegue Vender fácil Alguém que quer Pimpar um commander Você vai falar Uma Masterpiece 50 reais Quero Tipo Eu nem quis Você acha que não? Eu tenho Tem um O cara que tá Pimpando o commander O preço vai Baixar Ele vai falar Compra Ele não vai Na real Eles que não estão Deixando cair o preço Sim Mas você precisa De um cara Que tá usando Essa carta em commander Você precisa De Que ele já não tenha Corrido atrás Que não tenha Mas não são tantas Assim né Então Sei Você vende pra dealer Você vende na loja Mas enfim A conclusão Que a gente chegou Olhando Esses preços De Masterpieces E Expedições É esse O piso Assim é 20 dólares Ou o que 60 70 reais Então Nas piores Nas melhores Passa de 100 dólares Eu acho que não passo Por esse preço Cara Oi? Acho que não passo Nada por esse preço Nenhuma Masterpiece É se você for importar Isso que você vai pagar 70 dólares Mais ou menos 70 reais Quer dizer Eu não compraria Nenhuma Masterpiece Por mais que eu ache Bonita e queira Algumas Se você é o grilo Você abre É Eu falava Vou dar um dinheiro Pro Guilabrão Busca Vamos dar uma olhada Nos decks Então ver o que Que fez tudo Isso aqui Aumentar de preço Vamos lá Combate E agora Vamos ver Quem chutou Bundas No top 8 Da semana Fase de combate Aqui No Rápidoscast Vamos falar de combate E essa semana Felipe nós tivemos Dois GPs Um em San José E outro em Praga Um na Europa Outro na América E ambos foram limitados Então em termos de decks E inovações A gente só tem O Star City Porque também O circuito Liga Magic Não apareceram decks Que eu consegui ver Lá na Liga Magic Mas num desses GPs Teve uma surpresa O que foi? Pegou fogo Eu tava me referindo A um jogador brasileiro Fazendo top 8 Mas vamos lá Você não viu isso? Isso aconteceu No mesmo lugar É, aconteceu Na sexta-feira E aí eles mudaram De lugar No GP Praga As coisas pegaram fogo Lá na praça De alimentação Certo? Isso Alguma coisa assim Mas ninguém morreu Ninguém se feriu Só os sanduíches E salgados É que ficaram Só o seguro Ficou meio bravo E nesse mesmo lugar GP Praga O PV Nosso Paulo Vitor Dama da Rosa Foi finalista Né Felipe? Exato Ele ficou em segundo E draftou um rápido No último draft Em homenagem Claro pra gente É Ele 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 Faltou um pouquinho Assim pra ele finalizar Os dois jogos E segundo ele Ele tava muito cansado Também E que Trapalhou um pouquinho Pô, mas que bom Ele fez segundo lugar No GP É sempre bom Ver ele Também nesse top 8 Teve Ivan Flock Que é um jogador Conhecido Né Isso E Ele fez um Oi? Os brasileiros Não foram Muito mal Fizeram um top A gente teve bastante Assim No Segundo dia Fizemos o mais dois No top 100 Que bom Acho que muito brasileiro Que vai jogar o Pro Tour Deve estar lá em Praga Já Porque o Pro Tour Vai ser em Dublin Né Isso Fica perto Todo mundo já deve estar lá Né Só aproveito pra jogar Competitivo Ou draft competitivo Né Em San José Felipe Quem ganhou foi John Asbach Deixa eu ver de onde ele é Ele parece americano E Acho que não teve nenhum jogador conhecido Aqui pelos nomes J.T.T.T.O. Na verdade eu não olhei Richard J.T.T.O. Não teve muitos jogadores conhecidos Esse vencedor Ele é É do Texas Ele é Americano Então Bom Então vamos Falar rapidinho Do Star City Games Richmond Que teve 420 jogadores Jogando tipo 2 Na semana anterior Ao Pro Tour De Revolta do Ether Então é a última semana Antes daquela refinada Que os Pro jogadores Vão fazer Vamos dar uma olhada Nesse top 8 Você puxou o link Do meta De quantos decks Foram Vamos primeiro Dar uma olhada No top 8 Porque ele é enganoso Ele tem 3 decks De Jeskai Sahili Mais um deck De Forkover Sahili Isso Então ao todo São 4 decks De combo da Sahili Com o Copycat No top 8 Certo? Isso Eu também Tá bom Além disso Tem um Jeskai Control Em quarto lugar Aliás Tem 3 decks De Sahili No top 3 Os 3 primeiros E o quarto É mais um Jeskai Control Não é Sahili É Não é Sahili Mas é Jeskai Depois teve 2 BG Delirius Completando o top 8 E por fim Um BG Agro Então em comparação A semana passada Não vimos nada De muito novo Em termos do que o deck faz Da estratégia Das cores dele Certo? Exato Ok Vamos dar uma olhada Então Nesse Jeskai Control Porque acho que ele é o que mais Destoa dos outros É um deck que depende De 3 Gearhooks E 2 Jaces É isso Ah E também tem a Fumarola Que é o Mainland De UR E acaba o jogo muito rápido Na real Depois que ele pegou a dianteira Ele termina o jogo muito rápido Assim Esse Gearhook azul Tá se mostrando O melhor de todos Existindo um deck de control Ele é ótimo O sonho ainda continua sendo Fazer o que o Jabayano fez Naquele Pro Tour Que é no passe do oponente Jogar um Gearhook Pra dar Glimmer of Genius E dar Scry 2 E comprar duas cartas E gerar duas energias Pra o teu Harnessed Lightning Ficar mais forte É uma jogada bem difícil De combater Eu não duvido Que o Quem pilotou esse deck Aqui tenha Matado com o Jace Alguma vez Porque O Jace é uma máquina De controle também E dá pra milar o oponente Com a ultimate dele Se você conseguir controlar Bem a mesa Ele tá equipado Com coisas pra isso Com Fumigate E Quarantine Field Que Quarantine Field É um Oblivion Ring Pra X Pra quem não lembra O que faz É basicamente isso Esse deck Ele tem que ganhar Na porrada Na real Ele tem que baixar o J O Torrent O Gearhook Ou bater com as Fumaroli Se ele segurar demais Ele vai ter que partir Pro Jace É que o Jace Não acaba o jogo Ah, ele mata por mil Mas Não mata por mil Mata Não Ultando ele Não, o ult dele É counter spell É counter em toda Toda primeira magia do turno Opa Eu tô me confundindo De Jace's Então Ah, esse Jace aí É counter É mesmo Ele precisa bater É verdade É que são 5 batidas Não, 4 4 do Gearhook Ou 5 da Fumaroli Nossa, eu confundi Legal agora O Jace Que mila 5 Toda vez que faz Uma mágica É o Jace Prodige de vem Ele pode ser mais agressivo No Pós-side Deixa eu ver O side Tem o Gideon Aliado dos Endicard Nossa Mas é bem control Esse deck Diz tem o Gideon Aí tem o Spellcaller Que é um counter Criatura Sim E um Dragon Master É o Dragon Master Que sumiu Eu acho que enquanto Tiver balistas Aparecendo no formato O Dragon Master Vai ficar ainda sumido Não é? Sim Um counterzinho Da balista Pra você tirar esse cara É, mas é no side É, você olha o deck do oponente Se ele não apresentar Muitas ameaças E uma outra estratégia É o seguinte O oponente vai olhar Teu deck Vai falar Bom, ele tá de scale e controle Praticamente não tem criatura No deck Vou tirar os meus Removos de criatura Eu vou tirar os meus Declaração em pedra Vou tirar os meus Harnesses de lightning Porque não mata Gearhook Aí vai começar a sacar Carta de Remova de criatura E colocar Carta pra Tentar combater O teu controle Aí talvez Abre espaço Pra um ou dois Dragon Master Entrar É, nem só isso Ele não vai colocar Isso no Combo do jogo Sim, é lá no final Só precisa sobreviver Um turno Com os counters De backup Também você consegue Ele vai colocar Isso lá Pra frente Então Felipe Tem uma tática Interessante No deck De 4 color Sahili Porque entre os Combos de Sahili Um as vezes Tá usando Cadê Aqui É, muda muito pouco De um deck Pro outro Tem um que ainda Tá insistindo Em Juramento De Chandra Tem um outro Que eu vi Que tá rodando O É Para os juramentos Toda vez que você copia Copia a Sahili Você dá 2 de dano Não, sim Mas O jogamento Da Chandra Quando entra Em jogo Dá 3 de dano Numa criatura Não, mas quando Um Planinauta entra Se um Planinauta Entrou em jogo Você dá 2 de dano A cada oponente No final do seu turno Isso Então Cada vez que você copia Você dá 2 de dano Quando você Brinca a Sahili Com o bichinho É, mas se você Fizer o combo Você vai ganhar Mas você não comba Você viu, por exemplo Teve um jogo Que o cara fez Para evitar O cara Dar o 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 É verdade Uma outra coisa Que eu percebi Se você for Para esse 4-color Sahili Qual é a quarta cor Que ele está usando Além do Jeskai É o verde Esse deck É bem diferente É um deck De panarmônico Com o combo Da Sahili E do copycat Enfiado no meio Só que tem Uma tática Aqui Contra As mirror match De Sahili combo Que é o implemento De combustão Tem duas cópias Dele no main deck É um lixo De draft Para quem não sabe O que faz implemento De combustão É um artefato De uma mana E você pode Pagar uma vermelha Sacrificar ele Para causar um De dano No jogador Alvo E quando ele Vai para o cemitério Você compra um card Tem duas cópias Dele no main deck Ele só serve Para dar aquele Um ponto de dano Na Sahili Que é o ponto final Que precisa Para matar ela Depois de ela Dar o copycat Ele usa a revolta Para Nada No draft Para usar a revolta É né Só isso Não é tão lixo Eu gostei Que por causa Do panarmônico Ele tem interação Ele usa Dois cloud blazer E quatro Rogue refiner Que é o bicho UG Três mana Três dois Quando ele Compra uma carta E gera duas energias Interessante Ele não tem um bicho Que faz top Não É o R Esse bicho É As vezes corre Mas não tem É que tem mais Polinóton Uma coisa Eu tô meio triste De não ver Tanta inovação Nesse top 8 Embora O resto do torneio Esse top 8 é um pouco Diferente do que foi O resto do torneio Né Felipe Como é que foi Aquele breakdown Dos decks A gente teve 21 O GB Agro 18 Delirium 16 Geskay Sahili 8 Forcolor Sahili Peraí Isso no top 64 Isso no top 64 Então Ao contrário Do que aconteceu Semana passada BG Os decks BG Agora que dominaram Eles tem 24 Sahili 24 combos De Sahili E Qual é a soma Dos decks BG 39 BGs Ok Dá-lhe o walking Balista Haja Balista Pra todo mundo Mas eu acho interessante Porque a gente teve Tem moleza Eldrazi BR Vampires WR Humans São decks que não Que não tava E teve o Esper Teve o Esper Agro O B-Control E o Mardo Veículos Que a gente já tinha No semana passada É então Eu senti falta Nesse top 8 De um Mardo Veículos E os decks de Emergir Também Eles sumiram Do meta O que que tá acontecendo Ele apareceu Apareceu o Temur Apareceu no top 16 Do 64 Top 16 Então Teve o B tá usando Emergir O B-Control O B-Control Tá usando alguma coisa Bom Eu tô olhando aqui Rapidinho Essas listas de Delirio O Todd Anderson Que é um jogador Conhecido já Ele Ele fez top 8 Com BG Delirio Né Felipe A diferença Dos dois decks De BG Delirio Que apareceram aqui É bem pequena Um optou por usar 3 Nissa A voz de desindicar Enquanto o outro Decidiu carregar Mais removal Então ele tá usando Ruinos Path E nenhuma Nissa E o BG Agro Ele tá parecido Com o outro Que nós vimos A outra semana Ele tem até Uma cópia do Calitas E o Calitas É uma carta Que de fato Ficou bem melhor Depois do banimento Do Reflector Mage Né cara Eu não entendi Exatamente Porque estão usando O Calitas O que que ele impede Oi? O que que o Calitas impede Olha como ele tem Esses removals De custo baixo Fatal Push Grasp of Darkness Ele também deve ajudar Contra os decks agro Né cara Contra humanos E eu tô vendo aqui Quatro cópias Uma carta que apareceu Bastante Eu acho que a gente Ainda vai ver Essa carta no Pro Tour Felipe É o Glint Sleeve Siphoner O Siphoner É o que você comentou Na semana passada Né Seria o Bob novo O que que ele faz Ele quando ataca Não quando ele dá dano Né Ele dá 2 de energia Não Ele é Quando ele entra No campo de batalha Ou ataca É 1 de energia E na sua manutenção Você pode pagar 2 2 energias E aí você Compra uma carta E perde um de vida Se você tiver Outras fontes de energia Então Você pode Continuar usando Sem atacar Ótimo E ele tem Ameaçar ainda 2-1 Ameaçar Bom De todos esses decks Tem um Eu acho que vai Sobreviver ao Pro Tour Ainda E vai continuar por aí Que é o deck BG Cara É O Se tiver No futuro Hit de cemitério BG Delirio Pode ser comprometido Mas o BG Agro Acho que é um deck de valor Todo meta Tem um deck assim É uma especialidade Em jogar cartas boas Né Em construir valor Com as cartas Ele tá sempre acima da curva Se você for ver Com Curvando por exemplo Com a cobrinha No segundo E o Rishkar no terceiro Ele tem bichos bizarros Um 4-4 Outro 4-5 Que adicionam muito ainda No turno 3 Então esse tipo de deck Dificilmente sai do meta Cara É muito valor E por mais que você Cozinhe um deck E refine Eu não sei se vai ter Muita inovação Em cima dele Nesse Pro Tour Eu achei interessante Que ele usou um Blossom em defesa Aqui Sim No main deck No site Ele tem o Lifecraft's Bestiary E um Obnix O que faz o bestiário mesmo? Toda vez que você joga Uma mágica de criatura Não Não só manutenção Você dá Scry 1 Ah Toda vez que você joga Uma criatura Você pode pagar uma verde Pra dar um draw Foi a sua promo Né Isso Você nem tirou Do plastiquinho Né Não As vezes a gente abre Umas proms Que de fato Né Mas foi o Collar Também não tinha tirado Mas aí eu tirei agora Porque rasgou Nossa Você estava até agora Pouco com ele As vezes acontece Ah Aqui você não usa Não tem pra que tirar Né Na real É Deixa ele guardadinho Lá Dá um protegido A mãe Mas e baseado em tudo isso Felipe Você tem apostas Por Pro Tour? Vai surgir um deck novo? Vai surgir um combo novo? Dá pra surgir sim A gente tem a O Colossus ainda Que dá pra fazer combo O Panarmônicon Tem aquela carta roubada Também de 5 humanas O artefato lendário lá Quer desvirar tudo? Isso Tem isso aí também Pra ser explorado Tem dois decks com isso Cara Um que usa o elefantinho Que vai ficar voltando Pra tua mão E outro que usa artefatos Só gera com artefatos Isso é estranho né O deck de energia Não tá aí O GR de energia Não aparecer Tem bastante ferramenta Dá pra aparecer Ele não apareceu aqui né Mas acho que na maioria Dos Fridays que você for Nesses dias Você vai encontrar esse deck Porque não precisa de Tanta coisa Da edição nova E ele é barato E é um deck agro Relativamente fácil de pilotar Você tem um deck Que apareceu O WR Humans aqui Que dá pra fazer uns agros Bem legal Com a Thalia Com o Metallic Mimic Ou até a própria Karizev E agora uma coisa Pra gente pensar Se Precisa refinar Essa Sahili né Então se o deck Da Sahili Aparecer nesse Pro Tour De forma pesada Relevante Eles vão banir Daqui a 5 semanas Acho que sim E o pessoal já tá reclamando Ah olha só Segunda semana Diversicou o formato Temos o GB Agro E contra a Sahili Não acho que é tão assim Está no começo ainda Não acho que vai ser tanto A gente vai definir O formato ainda É igual a Sahili Todo mundo quer jogar Com a Sahili Aí você tem um monte Gente de Sahili Dominou lá Tinha 40 cópias No top 64 E aí agora Ah o GB Agro Ganhou lá Então a gente tem aqui 39 cópias No segundo dia É assim Na semana que vem Vai ser outro deck Sabe A principal conclusão Dessas duas semanas Felipe é que Se você for jogar tipo 2 Você precisa Estar preparado No main deck Do primeiro jogo Contra um combo Que ameaça Ganhar o jogo No quarto turno Então você precisa Ter o implemento Ou a balista Ou o fatal push Com revolta Alguma coisa Para tirar esse combo Você tem hoje Como os pilares do formato O GB Agro O GB Delirium E a Sahili Nas suas duas variações Não Tem o Mardu Veículos Correndo por fora Correndo Tem ainda Os GW tokens Os decks de control O Mardu Veículos Aí tem o BR Zumbi O Esperago E as variantes Tem o Monohead Tem o S-Deck Humanos Que é nessa versão WR Mas já vem uma completa Com o Cabal também Então Tem essas outras variações aí A gente tem que ver O que o pessoal vai refinar E o que vai achar Esperamos que o Magic Seja divertido Tomara que não seja Só a melhor match De Jeskai Sahili Nesse Pro Tour Isso na real O que a gente precisa ver É como que o Metagame Vai se adaptar Ao resultado do Pro Tour É porque o Pro Tour Não define especificamente Metagame Ele vai pegar os decks Que estão aí E refinar Não necessariamente O melhor deck do Pro Tour É o melhor deck Que vai ser depois Não O último Pro Tour Não definiu o meta Tanto que precisou Dos bans Para regularizar O top 8 Do último Pro Tour Foi bem diverso Acho que o único deck Repetido Foi Veículos Teve um Boros Veículos E um Mardu Veículos Foi isso Porque lá você tem Tipo Ah o que o pessoal Vai jogar Vamos jogar com o que Qual vai ser o melhor Para esse field Isso Isso E aí depois Vão responder Isso E aí vai ter Provavelmente vai ter Um ciclo Então Mas a influência Dos decks do Pro Tour Principalmente Dos top 8 Ou dos invictos É altíssima Na semana seguinte É que tem muito deck Às vezes Que não aparece no top 8 E vai aparecer lá Nos melhores decks Do T2 E esses decks Que em geral Define o formato E aí E lá que a gente vai ver Não é Pode ter oito Sahilis No top 8 Não quer dizer Que foi o melhor deck Não quer dizer Que foi horrível De assistir Só Eu achei uma droga Assistir o top 8 Mas não quer dizer Que o Pro Tour Foi assim É verdade Imagina-se que Ah os caras Estão de Sahilis Fizeram 6-0 No draft É verdade Aí tá Não necessariamente Foi o deck campeão Aí você vai ter Tipo vários decks Que estão X-0 No T2 E um cara não foi Porque ele fez Sei lá X-3 X-2 No primeiro draft Depois fez X-3 No draft No segundo dia Ou X-2 No draft No segundo dia E tá lá Jogando por dinheiro Por pop points Sim Só pra terminar Então essa fase De combate Deixa eu dizer um pouco Sobre uma experiência Pessoal que eu tive Com o Eu descobri Que tem 3 sabores De deck UR Nesse formato Pra gente parar De falar um pouco De GSCar Então Eu vi uma lista De UR Control Que eu curti muito Felipe Uma lista que usa Dynavolt Tower Lembra Torrezinha Que você ganha energia Toda vez que joga Uma mágica instantânea E aí Você gasta energia dela Vira ela Pra dar 3 de dano Então usa isso E usa o Um Jace E os Gearhooks Parece esse GSCar Control Que a gente viu Só que sem branco Então eu montei E fiquei brincando No Magic Digital Só pra ver como Esse deck se comporta Só que Curiosidade Apareceram outros Dois decks UR Diferentes dos meus Nesse tipo 2 O primeiro É um deck De cemitério É um tipo de Dread UR Sabe esses SCABs Eles quando estão No cemitério Você pode pagar Duas ou três manas Pra devolver eles Pro jogo Mas você tem que Também Descargar O sujeito Fazia isso E jogava também Catartic Reunion E outras coisas E descartava Fire e Temper Descartava Amálgama Então era meio Que um Dread Mesmo E o que Essa parte Me mostrou É o seguinte Você tem que Ter uma maneira De lidar Com essas criaturas Do tipo Scrap Hip Scrounder Que é aquele sucateiro Que você paga uma na preta E volta pro jogo Do cemitério E esses malditos SCABs Porque o deck Funcionou muito bem É uma criatura Que se você não exilar Ela vai voltar E essas criaturas Às vezes tem Três de poder ou mais E tem evasão Como os SCABs tem É, não sei São chatinhos É É uma vida complicada Não é o melhor deck Do formato Deve ser ali Tier 2 Mas enfim Me deu trabalho E lembrou Isso do Do sucateiro O parasita Da sucata Que Você precisa De uma maneira Para lidar com ele Uma maneira Para lidar Para sempre Ou uma baita Barreira em jogo Ou exilando Esse artefato Ele está em todo Lugar Também Acho que o pessoal Está usando nada Para exilar Para exilar Tem a declaração Em pedra Mas essa carta Sumiu Também Não estão usando Muito Eu achei legal Tem um Um GB agro Usando Catacomb Sifter Que é bem interessante O que ele faz Mesmo Ele dá Scribe Quando O modo Morre E ele Põe Um Sion Quando entra Em jogo Sim Lembrei É verdade E o Recruter Qual Recruter Aquele que se apaga Duas manas E procura Um lobisomem Três manas Olha as cartas Ah É verdade Nossa Essa carta Durante um Formato tipo 2 Foi a melhor Drop 2 É junto Com o No Company Era muito Muito forte É Era muito forte Bom O outro deck De UR Que eu vi O outro sabor Felipe Era um Coisa no gelo E visões febris Era isso Alguém conseguiu Adaptar essa lista Para o meta moderno E É possível Que vê Assim Um deck Desse É um deck Controle Só que Joga Quatro Coisa Visões febris E quatro Coisas no gelo Tenta ganhar Dessa maneira Contra um deck De controle Essa estratégia Funciona Linda Visões febris É uma carta Muito difícil De interagir E o deck De controle Vai fazer o que? Não vai ficar Comprando mais cartas Não dá Então Só para o pessoal Ficar atento Será que o Calitas Só para responder O Scroger? É Uma alternativa Ele bloqueia Muito bem Tudo bem Que ele é bem Mais pesado O dobro de mana Que o Parasita Mas é exila Será que Por isso Para Contra Não É muito Off meta O Calitas Exila? Não Exila Quando uma criatura Do oponente Vai para o cemitério Ah tá Sim É Vai ter que combinar O Calitas Com o Fatal Push Então É quando Na verdade Quando ela morre Então De qualquer jeito Que Ah tá aí Fatal Push Também é uma coisa Para lidar com ela Choque Também Lida com ela Temporariamente Mas não exila Bom O Clotes Tá quase pronto Vamos trocar uma ideia Com ele Vamos lá Vamos lá Fase principal Toda semana Um tópico diferente Entrevistas Top 10 Lógico Jorge Clotes Bem-vindo Ao HacknosCast Muito obrigado Galera Obrigado pelo convite Esse Jorge Vem da onde? Nem eu Sabe que é É Jorge mesmo? Pra quem não conhece O Jorge É o Uncle K Clotes Por que Uncle K? Puts Boa pergunta Que era um nomezinho Zoado Esse que eu escolhi Para o canal É porque Uncle É tio Em inglês E todo mundo Eu tenho um grupo de amigos Que a gente jogava bastante junto E falaram que eu era o tiozão Do Magic Que eu era mais velho Jogava mais tempo Então eu era o tiozão 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 Clotes Tio Clotes Muito bem Nós estamos no esforço De tentar Aos poucos Trazer todos os youtubers Que a gente vê Aqui no HacknosCast Pra falar um pouco Dos canais Pra ver um pouquinho Da experiência De cada um Não só com produção De conteúdo Mas com Competitivo E dentre esses Eu acho que você É um dos que mais pode Contribuir Na parte do competitivo Porque você joga Com frequência Você está nos torneios Eu vi seu nome Diversas listas Já falamos inclusive Seu nome aqui Clotes Em resultado De circuito Liga Magic Sim É assim Meu negócio com o Magic É jogar Eu gosto muito de jogar Eu gosto muito da estratégia A minha paixão pelo Magic É a parte intelectual Do Magic Eu acho um jogo Muito inteligente Muito desafiador E eu sou zero apegado Então a parte de coleção Pra mim Eu não consigo colecionar A card Então O que eu tenho de card Aqui em casa São as cards que eu jogo Entendi Se eu não jogo Eu dou Eu vendo Então O Magic tem várias facetas Tem a parte de coleção Tem a parte de De arte Tem a parte do lore Tem a parte do lore Tem essas histórias Vira e mexe O pessoal pede Inclusive no canal Eu escuto assim Toda semana Alguém me pede Pra eu fazer lore Que contar a história Ah sim E a verdade verdadeira É que eu não sei A história do Magic Gente Eu não sei o lore Eu sinto A Jane briga Com o PZR Nessa coleção Saber jogar bem Já dá bastante trabalho Leva tempo Né Cláter? É Sabe pra quem joga Malkin A gente A gente se preocupou com isso Deixa isso pra gente Se preocupa em ganhar título Ô Cláter Você é formado Ou tem algum estudo Formação Em teatro Alguma coisa assim Porque seus vídeos São Até o último Um dos últimos Que você fez Do spoiler Você tá bem Bem solto Você fala bem Se comunica bem Qual a tua área De atuação? Assim Eu fiz bastante Teatro Quando eu era criança Pra mim assim A coisa do canal Começou por causa disso Porque eu gosto De atuar Gosto de Gosto de criar histórias A partir de edição Acho muito legal Dá pra perceber Mas não tem Assim Eu tenho uma escola De idiomas Eu sou professor de inglês Não tem nada a ver Né? Nossa É Nada a ver Normalmente É o pessoal de exatas Que se identifica mais Com o Magic Você pode Fora da curva Aí O pessoal de exatas Curte mesmo Cláudio Você é daqui De São Paulo Mesmo? Sou de São Paulo Nasci aqui E vivi Quase que minha vida inteira Aqui em São Paulo Legal Você começou a jogar Magic Com que idade Mais ou menos? Então a idade Eu não lembro Sabia? Eu lembro de quando Eu era criança Né? Eu já sou velho Não sei se você sabe Nós temos 34 anos Tá muito velho Ele tá Terceira idade Já quase É Imagina Cara É que assim Se a nossa geração Vai passar dos 100 Fácil Você nem chegou Nem na metade Será que passa dos 100 Cara? Passa Ó Se continuar reformando A previdência Você não vai ter Uma opção Aí você Deu um fato Importante Se quiser aposentar Vai ter que passar Mas você lembra A edição que você jogava Que tinha lançado? O Magic chegou ao Brasil Em 94 Com a quarta edição Se vocês jogavam Eu comecei ali Entre a quarta e a quinta Isso Peguei em Terras Natais Puta Quarta edição Essa época aí É então Eu peguei Terras Natais Ice Age Eu comprei Ele me deu criança Comprando um booster De The Dark Que só tinha em Italiano Porque não tinha Magic no Brasil ainda Ah então Mais ou menos A mesma época Todo mundo aqui Mesma época Mesma época E aí o Magic Chegou Na quarta edição A gente tinha Uma Tinha uma caixinha Que era Tipo O intro pack Assim vai É uma caixinha Com 60 cards Aleatórios Como se fosse um booster De 60 cards Isso Normais Isso A primeira tiragem Foi em Borda preta E depois Começava a vir A segunda tiragem Foi em borda branca Então Toda vez que o Magic Chegou em um país Ele chegou primeiro Com borda preta E depois Ele foi Para a borda branca Eu lembro As cartas De Legends Em italiano São borda preta Isso Isso O Legends italiano Acho que Se eu me engano Legends Todos os Não Não sei se é todos os Acho que Legends É sempre borda preta Não sei Acho que São as básicas Que ficam com borda branca O resto Era borda preta Sempre Expansão Ah é mesmo É mesmo Então Eu tenho apego A essa época Que hoje Isso foram os meus decks Terreno básico Sempre de borda preta De quarta edição São os terrenos De quando eu era moleque E E se tem um outro card Que teve em quarta edição Como o Raio Por exemplo Eu uso De quarta edição De preferência De borda preta Raio ainda Ainda faltam alguns Eu não tenho todos os Raios de borda preta Mas Eu estou indo atrás Cara Eu fiquei muito feliz Quando Eu uso muito O site MagicCards.info Você conhece? Conheço É um gatherer Mais rápido Basicamente Eu fiquei muito feliz Quando esse site Começou a colocar As cartas De quarta edição Limitada Que é essa borda preta Em português Porque Eles fizeram Você tem toda a edição Lá em português Em borda preta Porque aí te permite Colocar Pegar por exemplo Raio Dragão de Shiva Sei lá As cartas que você mais usa E colocar Na pasta De qualquer programa Que você usa Ou qualquer lista Ou qualquer artigo Que você vai fazer E está tudo Em alta resolução Perfeito Legal É animal Gostei da ideia Eu vou lá ver Porque Eu não posso falar Que eu faço Proxy Para testar os cards Porque senão A Weez Dei puxar minha orelha Depois Mas Mas não existe proxy Não existe proxy É playtest cards Playtest cards Exatamente Você escreve num papel E coloca no shield Claro Exatamente Exatamente isso que eu faço Ô Cláudio Você parou de jogar Alguma vez? Parei Parei algumas vezes Eu parei Antes de sair A quinta edição Eu parei Ah Parou logo cedo Então Parei cedo Eu joguei Sei lá Eu joguei por um ano Quando era moleque Era uma febre no colégio A gente jogava demais É E aí Eu Meus amigos pararam de jogar Não sei como a gente parou Mas a gente parou de jogar É Fui voltar Só em Em 2010 Nossa Muito tempo depois Muito tempo depois Muito tempo depois Eu voltei a jogar Joguei Aí eu comecei a entrar no competitivo Em 2010 Mas assim Bem pouco E aí eu parei de novo Eu Eu tinha o sonho de aprender A tocar baixo É Eu vendi todos os meus cards Vendi tudo Comecei a estudar Comecei a estudar Entrei numa Numa banda Ah que legal Muito bacana mesmo E aí Fiquei sem jogar E voltei A sei lá Dois Três anos atrás Eu voltei de novo A jogar Magic O que te levou Cláudio A procurar esse lado Competitivo Pelo que eu vejo Dos youtubers aqui Pelos próprios vídeos Você Um dos Ou se não Talvez até Ou mais competitivo O que tem os melhores resultados Em torneios Como a gente falou Você Já chegou longe Aqui no circuito Liga Magic E dá pra perceber Que a tua abordagem É mais Spike Tô errado aqui Em dizer que você Entre aqueles três tipos Spike Então Eu não decorei Nesses tipos Eu vi que tem O Manuário Inclusive Me mostrou Passou o link Dos nomes Mas eu sou Cunho disso Spike Ele é como Competitivo Ele tá interessado Em vencer as partidas É Eu sou competitivo Mas Sim Eu acho que eu sou Um pouco disso Não Tem o Johnny Que comba Ele tá Se ele Conseguiu combar Uma vez Ele ganhou o dia E tem o time Que ele quer jogar Coisas grandes Não Eu não gosto Nem de coisa grande Eu gosto de Decs inteligentes Na verdade Que na tesão No Magic São decks inteligentes Não é nem necessariamente Ganhar a partida Porque tem Você não consegue Você não pode ganhar Sempre a partida Não é Não é Essa A ideia Sempre Mas eu gosto muito De trazer estratégias Então quando eu perco um jogo Eu falo Puta eu perdi Contra aquele deck Porque Esse deck Funciona de meio Diferente Então eu vou lá Mudo o deck Pra Pra tentar Melhorar ele E rapidamente Eu pego um deck pronto Mas cara Você voltou pro jogo Assim Pensando já Em ser competitivo Em jogar campeonato Não Inclusive Essa vez que eu voltei Agora Há dois Três anos atrás Eu tinha jurado Pra mim mesmo Que eu só ia jogar Commander Eu montei o Commander Com Proxy Pra jogar com meus amigos Não vou nem comprar Shield Nem nada Eu não queria Gastar dinheiro Eu sei Que Eu sei Que é É viciante Assim Então Sabe a história Eu vou comprar Só um boosterzinho Aqui É assim Começa É E aí Você começa a ver Você passa as tardes Pesquisando o card Porque assim É o que eu faço Eu passo a tarde Amanhã Todos os meus intervalos Que eu tenho Eu fico pesquisando o deck Quem Quem que ganhou No campeonato na Holanda Como é que foi Que decks saíram O que que ele usava No deck E Ideias pro card Pesquisa do cards Né E Ainda bem que Combinou em bons resultados Pra você Né É Mas eu realmente Acho que eu sou um cara De sorte Assim Tipo O último CLM Eu não Não foi difícil Conseguir a vaga Pro último CLM Pro último final Do CLM Né Eu consegui Por uma aula Em São Paulo Pela Terra Terra Magic Lembro Não foi difícil Conseguir a vaga Mas no No dia Na final Eu fiz Nenhuma De ganhar Quando eu fui vendo Eu tava ganhando Tava ganhando E fui indo bem E E aí Foi anunciado Que eram nove rodadas Eu falei Caramba Eu ia ter ligado Minha esposa Depois de umas cinco rodadas Normalmente depois de cinco Seis rodadas Você já perdeu duas E você já tá desclassificado É Desclassificado não Mas não tem mais chance De fazer top oito E aí Não é nem top oito Que tinha que fazer Tinha que fazer top quatro Então você podia perder No máximo uma Nossa Aí depois da quinta partida Pô Você tá com fome Você tá estressante Eu tava vendo um deck de control Que cansa muito Nossa E nove rodadas É mata Né Exato Aí Eu lembro da quinta rodada Eu liguei minha esposa Eu falei Ó Eu acho que eu vou demorar Pra chegar em casa Se eu tiver ganho Eu vou jogando Aí depois de Acho que Na sétima rodada A gente já tinha se falado Ela vai até onde eu tava Lá Que era num shopping em São Paulo Que tava Colando o campeonato Foi o Free Caneca Aqui? Foi o Free Caneca Acho que vai ser esse ano também Esse ano vai ser lá também É, semana que vem agora Ela vai lá Me leva a comida Nossa Pra me acompanhar Nos últimos Nos últimos Duas rodadas Né Pra me acompanhar Nas últimas Duas rodadas Só que eu ganhei Aí Aí tinha o top 8 Que era draft Então tinha mais um draft E mais três rodadas Foram 16 horas No total Eu saio de lá Duas da manhã Meu Deus É nível GP De dedicação É mais cansativo Que GP Porque GP São nove rodadas Num dia E aí Mais cinco Ou seis rodadas Mais cinco rodadas No outro dia Esse aí foram Nove rodadas Mais três Doze rodadas Mais o draft Tá louco Foi Foram 16 horas No total Porque ele atrasou Ainda Foi tenso Jogadores e jogadoras Casem Então Pra conseguir esse apoio Que ajuda bastante Ajuda demais Foi Foi mão na roda Nossa Que aventura Pois é Eu gosto Foi Foi surpreendente Foi um resultado Surpreendente mesmo Eu não esperava chegar No top oito Na verdade Tinha que fazer com o top quatro E aí Depois ainda I pra final E a final Ainda não foi nada absurdo Dava pra ter ganhado Assim Realmente Mas depois Isso já tá O meu oponente É muito bom O cara Joga super bem Já sempre Com a gente E foi bacana Boa lembrança Também né Depois de tanto tempo Assim Não é só Saber jogar Tem o quanto Na cabeça Você ainda consegue manter É exato E o que acontece Quando você chega Na final do CLM Depois de tão cansado Que a gente tava A gente chegou Entre a gente Falou Galera Vamos Todo mundo Dá ID Todo mundo Empata E a gente Divide a premiação Vamos embora Pra casa Aí todo mundo Deu graças a Deus Falou Beleza Ninguém mais Aguentava Mais remédio Tô tão cansado Beleza Vamos embora Pra casa Só que tinha um troféu Ah Quem ficou com o troféu A gente se olhou Falou Tá bom Vamos jogar logo Aí Foi te expor Abaixo E jogou Pra ver quem ficava Com o troféu Nossa que coisa Aproveitando que você passou Por isso Você tem sugestão Aí pros ouvintes O que você faria Diferente em termos De preparação Pra um torneio longo Como um GP Por exemplo Quem vai pro GP Porto Alegre Em março É março ou abril Felipe? Março Março Então Quem vai pro GP Quer se preparar Quer chegar no fim Do primeiro dia Inteiro ainda Você tem algum Conselho de preparação? Ah Eu acho que O mais importante É claro É jogar Tem que jogar Você tem que jogar Você tem que participar De todos os campeonatos Que você puder participar Você participa Eu lembro Do meu primeiro Campeonato Quando eu comecei A jogar Os Friday Nights Eu lembro Do primeiro que eu ganhei Eu tremia Gente Eu tremia De tensão Sabe? E E aí Eu não tinha nem costume De anotar Mas ficando No dado No dadinho Ali As vidas Nossa Assim quando você Começa a jogar Você vai pegando Alguns tiques Importantes Tiques que eu digo Assim Algumas manias Tipo Anotar sempre A sua vida De você embaralhar O seu deck Muito bem Embaralhar Parece que não Mas é super importante Você De como entender Melhor o jogo Como entender melhor A dinâmica Num jogo competitivo Te deixar mais tranquilo Né? Imagina Depois de um tempo Você Se você Treme num jogo De Na sua loja Né? No Friday Night Imagina no top 8 De um GP, né? Imagina no top 8 De um GP É É Você vai pegando Uns tiques Que vão economizando Assim Sua cabeça Na hora Né? É E tem coisas Assim Detalhes Importantes De uma competição Principalmente De uma competição Grande É O tipo de deck Que você joga Né? Se você Vai de control Esteja muito preparado Preparado Com comida Com água Ah Bom conselho É Porque se você vai Sei lá Você vai de um Um burn Por exemplo Do modern Se estão familiarizados Com modern Se os ouvintes Estão familiarizados Com modern Mas o burn É um deck Muito rápido Sim Dá tempo de almoçar Um affinity Você joga Acabou Acabou Você levanta Vai comer Você tem intervalo Aí você vai ter Pelo menos 20 minutos 25 minutos Entre cada partida A maioria dos rodados Vai ter um tempo De descanso O control Não só Você vai ter que Pensar muito E você vai ter que Jogar muito rápido Pra não empatar Empate É terrível Então tem que estar Sempre alimentado E hidratado Nem que isso Signifique levar Algo na mochila Contigo Às vezes A tua partida Vai pro tempo Não dá tempo De ir até A praça de alimentação Comer alguma coisa Com calma Então tem que ter Algo de backup Ali na mochila E lembre-se Sempre que você tem Uma área de alimentação Na região Quanto mais perto Tiver de começar A nova partida Mais cheia Vai estar a praça de alimentação É verdade Na casa do jogo Tudo vai ter a mesma Ideia brilhante Que você Aqui na praça Bem lembrado É assim mesmo Às vezes Você não tem opção Exato Na maioria das vezes Você não tem opção Na verdade Tem que estar preparado Sempre Com a mala Alguma coisa Clotes Deixa eu te perguntar Como é que Tudo isso evoluiu Pro canal no Youtube E a produção De conteúdo Você começou Como um teste Eu gosto de editar Vou editar Ver o que acontece Ou já foi com o objetivo De produzir conteúdo Semanalmente Com regularidade E fazer os tutoriais Fazer gameplay E construir Uma comunidade Nossa O primeiro vídeo Porque assim Regularidade é foda É a parte foda Do canal É Realmente parece que não Mas editar Dá um super trabalho Você fazer um bom vídeo Dá muito trabalho Um podcast já não é fácil Imagina com um vídeo Nossa É tenso É bem tenso Se você for só um vlog Ou você sentar Na frente da cadeira E falar É mais fácil Porque você só vai Fazendo os cortes Se você quiser Uma coisa mais elaborada Dá trabalho E começou porque Eu tinha Eu fui uma das primeiras pessoas A usar o Puka Trade No Brasil Você conhece o Puka Trade? Sim O Fernando Nosso co-host Que não pode estar aqui hoje Ele utilizou bastante Inclusive ele Recentemente Ficou um pouquinho Animado também Acho Faz um tempo já Né Clodes Que eles Acabaram fazendo Uma interface Com Magic de papel Magic online Isso Exatamente Eu era Um dos representantes Assim Do Puka Representante assim Não oficialmente Pela empresa do Puka Mas eu era Um dos administradores Da página deles Pô que legal Eu fui do primeiro Da página Do Facebook Que legal E tem alguns vídeos Sobre Puka Trade Tutoriais do Puka No teu canal Então E aí o meu primeiro vídeo Foi um tutorial Uma galera que perguntava Como fazer Falei Vou fazer um videozinho Aqui explicando pra galera O que é o Puka Trade Como usar Fiz o vídeo E por causa desse vídeo Eu me empolguei Aí foi Aí eu fiz um vídeo Comecei a fazer Querer fazer Sobre mais coisas Mais informações Sobre Magic E aí eu fiz Um report De um campeonato Em que a Liga Das Garotas Mágicas Tava lá Ah legal A gente conhece O trabalho delas Também Muito legal É muito bacana E aí eu fiz Eu fiz um vídeo Sobre a Liga Das Garotas Sobre mulheres No Magic Diversidade no Magic E Através desse vídeo Eu conheci os outros Outros youtubers Entrarem em contato comigo Muita gente Lentou Foi um vídeo polêmico E aí Um monte de gente Viu falar comigo E o canal Foi um marco Daí pra frente O canal começou A crescer bastante E por muito tempo Ele cresceu muito rápido Cresceu muito rápido mesmo Nossa que bom Que bom A comunidade brasileira É interessada O povo se ajuda As pessoas se mobilizam Pra produzir conteúdo Acho que eles querem Conteúdo Você tem uma Falando em diversidade Tem uma diversidade Bem grande De temas No seu canal Tem tutoriais Do Puka Trade Sobre como jogar Tem vídeo sobre Modern Versus tipo 2 Tem até de sacola Que você mostrou Tem Assim O que eu penso De fazer Um vídeo qualquer É interessante Para o médio Que eu vou fazer Então tipo Não é Eu não segui Nenhum tema De fazer Só vou fazer Gameplays Eu só vou fazer Modern Eu acabo fazendo Mais de Modern No episódio Porque é o que eu Entendo Eu entendo De Modern Depois agora Eu tô um pouquinho Por fora Porque eu tava Me preparando Pra esses campeonatos Agora Semana que vem E alguns outros Eu joguei o RPTQ O PPTQ E aí Eu tava Me preparando Mais Então eu acabei Focando mais No modo Eu esqueci Um pouco Do T2 Uma coisa Que você responde Num dos vídeos Eu gostei bastante É difícil De ver por aí É Pergunta que Muita gente Que tá começando Faz O que é um DCI? Boa Boa E você Você fez um vídeo Inteiro Pra responder Isso Explicando como é Porque muitas vezes Às vezes a pessoa Até quer ir na loja Perguntar se tem Magic O meu irmão Passou por isso Foi numa loja Com os amigos dele Ele tá no Paraná E aí fizeram eles Preencherem E criarem um DCI na loja Pra depois ganhar Aqueles Decks introdutórios Mas ele não sabe O que é um DCI Ele tem um Mas não sabe Pra que serve É Todos nós Passamos por isso Um momento ou outro A gente Fazer um DCI Sem fazer ideia Do que é E é isso O que eu tenho Que fazer Com tudo Que vai ajudar A galera Legal Eu gostei Desse tipo De abordagem Claudio Uma coisa Sua opinião Sobre o Magic No Brasil Em geral A comunidade O apoio O número de GPs Que a gente tem Você recentemente Também teve O spoiler Exclusivo Do seu canal Então Como é que você Como é que essa relação Que você acha Você acha que tem espaço Pra crescer aqui Tá muito caro Muito barato O Magic Online Fala aí um pouquinho Pra gente A gente A gente não pode Se enganar O Magic É um jogo de elite Infelizmente Eu tentei Fazer algumas coisas Pra deixar o Magic Mais popular Fiz campanhas Fui Inclusive Em Orfanato Levar Magic Teve um campeonato Beneficiente Que você Realizou também E aí Eu peguei Os produtos O ingresso Para o campeonato Era uma doação De produtos de higiene Para um orfanato Eu fui no orfanato Levei cards Levei decks Pra galera Você fez o vídeo Depois com todos Os produtos Atrás É isso Exatamente Vocês estavam assistindo Mais do que eu No canal Olha na verdade Esse campeonato Nós divulgamos Infelizmente A gente ficou Caiu no nosso radar Aqui Quando estava muito perto Então não sei se deu tempo De todo mundo Ouvir e jogar Mas A gente Ajudou a divulgar Aqui também E é uma ideia Sensacional Cara Se mais gente Fizesse isso Quem sabe Até o próprio jogo Acabasse sendo Mais divulgado E passasse a ser Um jogo De jovens Não só de elite Mas de qualquer um Que tem interesse Então assim Eu acho que O Magic Ele tem Ele é um jogo Incrível É um jogo Realmente muito inteligente Um jogo muito complexo Ele tem umas barreiras Grandes Eu acho Para enfrentar Se ele quiser Crescer mais Se tornar mais popular Principalmente aqui no Brasil Mas Você vê que a Wizards Está investindo no Brasil Não sei se você sabe Mas a Wizards Antes no Brasil Era uma pessoa Só E isso até pouquíssimo tempo atrás Acho que até um ano atrás Talvez eu esteja falando besteira Mas se não me engano Mais ou menos um ano atrás A Magic era só uma pessoa E hoje você já vê um time Você já vê É Tem diversos setores Já a Wizards Aqui no Brasil Sim Na interface com a comunidade Tem a Carol No que ela está No canal oficial do Youtube No Facebook No Twitter oficial também Isso A Carol é responsável Ela é gerente de comunidade Então ela Ela lida com tudo Que afeta o público final E tem mais conteúdo Oficial Em português Inclusive Mesmo que o produto original Como um conspiracy da vida Vê em inglês Tem essa passagem Para a gente A gente tem um contato Um vídeo explicando em português No canal oficial Do que as cartas fazem O que as habilidades fazem O que é importante Para quem está começando Para ampliar O número de pessoas Que entram no jogo Eu vejo assim Muitas lojas Se profissionalizando Se profissionalizando O que eu digo Menos amador Ah, isso é bom A gente tem GPs Eu não sei Antigamente quantos GPs A gente tinha Porque como eu falei Eu tenho parado Mas Agora a gente tem Os spoilers Oficiais Um circuito Liga Média Que eu acho Sensacional É de longe O meu campeonato favorito Que legal Porque Não só pela final A final é muito divertida Claro Mas o circuito Ele é aquela coisa Que você joga Toda semana Na nossa loja Você vai acompanhando O ranking O top 8 Ele é um top 8 Completamente diferente De outros campeonatos Então é É interessante O Brasil Tem bastante Bastante ferramenta É Nós lemos aqui Quando dá Listas do Circuito Liga Magic E A gente vê Que tem Loja espalhada Pelo país inteiro Claro que tem Uma maior concentração Aqui no sudeste A gente fala De loja Do interior de São Paulo De Minas Do Rio de Janeiro Mas Uma outra loja Faz também No nordeste No centro-oeste E o pessoal Vem jogar E o pessoal Vem de lá Isso Vem de lá Jogar Também Muito bacana Que tenha Algo Que pode ser O Star City Tour Brasileiro Que a gente possa Se dedicar Semana a semana Mês a mês A conseguir pontos E ir para um campeonato melhor E disputar um prêmio ainda maior Isso é muito bacana No futuro No futuro Tem um Opens Uma estrutura maior Claro E cada campeonato Parece que não Mas cada campeonato Que tem Ele tem uma característica Muito única Por exemplo Você vai jogar Um GP Um GP Ele é para todo mundo Você não precisa Se classificar Você simplesmente Chega com o seu deck Paga a entrada Ele tem um valor Para você participar Que normalmente é um valor Alto Mas ele é E vale a pena Porque você sempre Ganha coisas Enfim Você começa Você sabe Nas primeiras duas rodadas Num GP A gente chama Daqui É a selva É a selva Não tem de tudo Você vai ver Aquele cara Que inventou Um deck Diferente Fez uma coisa É bem bacana E quando você vai ganhando O meta Já vai mudando É Vão ficando Decks mais Mais Tira Os decks mais Aqueles já conhecidos Da galera Isso Aí se depois Você Por exemplo Joguinho Ganhei o PPTQ E fui jogar o RPTQ O RPTQ Pra quem não sabe É o classificatório Pro Pro Tour São algumas pessoas Do Brasil Que ganharam os PPTQ E eles vão jogar Para poder participar Do Pro Tour Isso Aí você já vai Preparado para um outro Tipo de meta São só decks Super Super competitivos Pessoas Jogadores de altíssimo nível Que estão lá Que você sabe Que você vai Para tomar um cacete Eu já vou Parado É normalmente O que acontece Os PTQs regionais Tem quatro Pleiteados Apenas Isso O RPTQ Ele dá vaga Para quatro brasileiros Com tudo pago Já para o Pro Tour Então De Dezenas Talvez até Mais de cem pessoas Que vão jogar Um campeonato desse Apenas quatro Vão Para o Pro Tour Então É um negócio Bem disputado Esse que eu participei Tinha 80 pessoas Olha só Muita gente É gratuito É Porque você Na verdade Você já classificou Para o PTQ Então Você já não Precisa pagar nada Para participar Agora a gente está falando Do CLM Você está falando Do meta Ah sim Do tipo de campeonato O que é mais bacana Dele É porque assim Primeiro que você está Lindo na sua loja Tem aquela coisa Você não sabe Quem vai Quem não vai Mas você já conhece O deck do pessoal Agora quando o jogo Chega no top 8 Você já sabe Semana que vem Você já sabe Quem vai ser o primeiro oponente Quem vai ser o seu segundo E terceiro oponente Caso você ganhe Então você já tem que pensar Que deck você acha Que ele vai jogar Que deck você pode jogar Contra ele E o que Você sabe Tem toda essa especulação A gente se liga A gente liga um para o outro E aí não É um subjogo Né Cláudio É um jogo É um jogo Tático total É exatamente Difícil dos outros Eu acho isso Muito divertido Você vai manter o deck Você vai trocar É exato A gente sabe Tipo Se o cara é seu amigo A gente joga Já é com nós amigos A gente já conhece pessoas A gente já sabe O pool de card Que ele tem O que ele tem acesso É o que ele tem acesso E mais de uma vez Eu já vi Nego pegar o deck E emprestado com um amigo Para enganar É total Para enganar o meta Muito bem Mas o incentivado Ele tem emprestado Joga com outro Só para Fofocas Boa ideia A gente ia pensar nisso Sub-subjogo Sub-subjogo Mais uma Uma coisa Para quem quiser jogar O Circuito Liga Magic É divertido também Por isso E tem grandes prêmios No final Né Cláudio Tem Tem grandes prêmios Tem grandes prêmios É interessante Bom Nesse exato momento Eu estou montando O meu deck Está aberto Aqui na minha frente É Um dos possíveis decks De Eu estou numa Insegurança Dá uma opinião O que você acha Que eu devo jogar Nesse final de semana É Modern Ou T2 Para Moda O Felipe Manja de Modern Felipe Qual é a sua avaliação Do meta O que você está achando Cara Está estranho O ouvinte Que escutou Esse programa Até aqui Já sabe Que Dread Está um pouco Porque o pessoal O Dread caiu O Dread caiu Bastante Parou de vir Com um deck Como chama Com um hate De cemitério Então Mas isso É um grande engano Para mim É um grande engano Porque Está todo mundo falando Dread caiu O Dread mudou Quase nada Gente Quase nada Ele está Foi um card Que foi banido Então na verdade Você vai trocar Um card Que era Dread 6 E podia ser jogado Fazia alguma presença De mesa Por um card Que é Dread 4 E de 6 para 4 Já altera Não vai Vai alejar o deck Mas não vai tirar ele Do meta Completamente Não altera a variância O pessoal para de jogar Aí os outros Param de usar hate De cemitério O que aparece O Dread de novo Agora os Vengeance Dread Eu acho Eu acho Que o Dread Quem aparecer Com o Dread No circuito Liga Magic Vai se dar bem Eu joguei Contra Dread De novo Duas vezes Depois que ele foi Banido Já A diferença É muito pouca Porque o Dread Ele era um deck Muito roubado Ele era um deck Muito forte Ele ainda é O que a gente falou No começo Aqui na nossa fase De combate Não Foi lá na primeira fase Que é um deck Que no primeiro No primeiro jogo Clodes Ele tem uns começos Explosivos É difícil vencer Ele no primeiro jogo Difícil É um deck Muito forte Que deck Tier 1 Vence o Dread No primeiro jogo Mesmo esse Dread Aleijado Que a gente está vendo O Tron Precisa Abrir logo Um Um Ugin Ou o Wormicoy O Wormicoy É a resposta Que o Tron Tem que ter O Atarca Red O Atarca Red Não consegue Se precisa atacar Não consegue Essa match É muito horrível O Infect Tem problemas Mesmo voando O Infect Tem problemas Vai precisar Atropelar de algum jeito E mesmo assim Você tem Conflagrate Tem a Dark Blast Então É complicado Talvez Não sei O Bogus Talvez Tenha a chance Se vier com Life Link É mas Quem joga de Bogus Não Eu acho Bogus Um deck Muito bacana Mas Esse que é A grande força Do Dread Ninguém Ninguém joga de Bogus Muito Sabe Então É É um deck Muito Explosivo E aí O pessoal Fala No late game Você tem O Golgari Troll Que foi banido Vocês pelo visto Jogam de Dread É isso? Eu joguei Dread Recentemente Exatamente Para investigar Por que Ele estava Sumindo Do meta E Eu tomei uns coros Nos jogos 2 e 3 Mas no jogo 1 Eu Não perdi Deixa eu ver Eu perdi Ele para de jogar Por medo O pessoal Baniram a carta Vou parar de jogar Exato É um deck Muito forte E E O Google Deixa eu ver o pessoal Falar que No late game Você podia castar ele Quantos jogos O O O Foi isso que a gente Falou aqui Quando foi banido Ou ele mata muito rápido Ou ele perde O O forte dele É o Dread 6 Essa é a parte Roubada O Dread 6 De Dread 6 Para 4 Muda Mas não muda tanto Ele continua um deck Muito forte É porque nesse deck Com a Catartic Reunion Você não vai usar o Dread 6 Uma vez só No decorrer da partida Antes de você tirar As cartas que você precisa Mas no decorrer da partida Você vai dar Dread 6 Duas ou três vezes Até você construir tua mesa Então essa diferença De duas cartas Que você vai tombar Na verdade É uma diferença de 6 Ou de 8 Dependendo de quantas vezes Você vai conseguir Canalizar cada Dread Verdade E aí você não acha Por exemplo Você não acha Seu segundo Dread Que você precisava Para pegar com Catartic É Mas Cláudio Ainda na sua pergunta Do que levar Se você olhar As listas do Magic Online Dos decks que fizeram 5-1 Nos últimos dias O que está sempre lá É Tron Tron está sempre lá A Tarka Red Está sempre lá Ou o Mono Red Infect Está quase sempre lá Jund Tem sempre um Jund Lá também Que é o Tier 1 Que a gente conhece De vez em quando Tem um deck Tipo o T-Rills Correndo por fora A boa é a fina O T-Rills Só apareceu Uma vez agora Eu tenho esses decks Eu tenho o T-Rills Eu tinha ele montado Antes de sair O Shran O Sank Que estabilizou o deck Os decks Que mais está saindo Pelo que eu vejo São as variantes De Eudraze Bunch Eudraze Principalmente Esses decks De Eudraze Sempre também Estão nos Top 8 Mas Você vê onde? Você vê no MTG Top 8? Não No próprio site Da Wizards Eles postam As listas Que fizeram 5-0 Na Liga Construída Ah, tá De todos os formatos O link para o ouvinte Que também quiser ver Vai estar na descrição Desse episódio aqui Todo dia sai lista Porque todo dia Tem gente jogando É legal ver também O MTG Top 8 Que tem os decks O Top 8 Dos torneios mais Dos maiores torneios E do Mall também Do Magic Online Ele sai em todas as listas Ah, bacana A Draze Tron Está em todos Está em todos E é um deck muito forte Nossa É realmente um deck muito forte Tem também as variantes De Jundia é uma só Mas eu acho um deck Bem forte Difícil de combater No formato E tem as variantes Dos Delvers Tem Grixis Delvers Por exemplo Agora o legal Você vê Que Magic Principalmente Modern Ele é muito voltado Para o meta É meta Se eu estou jogando Você consegue É mais do que no T2 O T2 não é tão Tão focado assim Na meta No meta É lógico É importante Você conhecer o meta Mas no Modern É o que vai te definir O jogo Clutch é meta E sorte nos pairings Exato E sorte nos pairings O primeiro lugar Do torneio Modern Da Star City Dessa última semana Foi Gorions Vengeance Torneio com 140 jogadores Mas aí que dá Você conhece o formato Você Aquele Se transformar Aquela Match 70 30 Ou 30 70 Para ficar 40 60 É o que faz você Ir para o Top 8 Ganhar ou não Exato Exato E é muito importante Você conhecer também O meta local Por exemplo No Brasil É um pouquinho diferente De lá fora Eu não sei por algum motivo Aqui no Brasil A galera tem Uma paixão muito grande Por Tron Então você sempre vê Os carros de Tron Agora o Escape Shift O Escape Shift Está muito na moda É também É outro deck Que está sempre aparecendo E os E brasileiro Por ter Pela moeda Pela Pela Nossa Condição financeira Do brasileiro Aham Nosso meta muda Um pouquinho menos Do que lá fora Com menos velocidade E E Jund Por exemplo É um grande exemplo Disso Quem monta Jund Quem já montou Jund Alguma vez Vai de Jund Então assim Se você investir Em quatro Tarmogoyfs Para se livrar dele Pode mudar para Abys Exato É isso Se você já gastou Com Goif E com Liliana Você vai de Jund E é compreensível Né Clóvis Porque o custo Aqui para a gente É altíssimo Exato Então Acaba sendo Sendo Agora tem o O novo Death Shadows Que também é Goif E Liliana É Exato Tem essa Eu acho Eu pensei O primeiro Meu primeiro pensamento Era com certeza Em um deck Com Blood Moon Que use Blood Moon De main Que nem eu fiz Ah isso é legal No último CDM Eu fui com Com deck Com Blood Moon De main Tinha Magos também? Magos? Não, não Magos não Nossa Eu queria jogar de Monohead É Quatro Blood Moon Quatro Magos E quatro Espírito Guia Simil Para baixar no segundo turno Ponte Traiçoeira Também Joga de Squarehead Logo Esse é melhor Esse é um Boros Lock Tem Boros Lock Mas tem o Monohead Tem o Monohead Também Que é com cofre O que eu joguei Era um Jeskai Jeskai Lock? Não Era um Jesklot Jesklot É um Jeskai Com coisa no gelo Ah bacana Com três Blood Moon E coisa no gelo A Blood Moon Tem que estar lá Para punir aquelas Mana bases Mais ambiciosas Tem que E se você for ver É É muito É muito Os decks mais fortes Hoje Dá uma olhada Depois no MTG Top 8 Todo O campeão De quase todos Agora foi Tem sido Eudrazi Tron Ou Banty Eudrazi Tem pelo menos Dois Eudrazi Dois Banty Eudrazi Do Top 8 São decks Que é muito difícil De voltar De uma lua É Então Você pega decks Que nem esse Decks nem Escape Shift São decks Todos baseados Em terreno São decks Com base de terreno Então O meta Hoje está meio que Nas pontas São ou decks Com base de terreno Ou decks Muito rápidos Que consigam Matar Antes dos De terreno Combarem Antes do Dos Eudrazi Juntarem Seus bichões Antes do Escape Shift Fazer seu combo E aí vão surgindo Que nem Burn Affinity Os Goyles Vengeance Da vida Que são muito rápidos Também Porque conseguem Ser mais rápidos E aí os Midrange Ficam sofrendo No meio do caminho Porque Midrange Não ganha De tronco Você não tem Um incentivo Para jogar De midrange Nesse formato Os decks Estão um pouco Interativos Estão Pensando muito Em combar E quando eles Interagem contigo É um walk total Como a Blood Moon Então eu acho Que a não ser Que tenha ban Ou até desban De um jace Por exemplo Vai ser difícil Você ter incentivo Para aumentar A porcentagem De midrange No formato Eu acho Até a pouco Eu era Super a favor De desbanir O jace Eu não acho Que o jace Seria nem um pouco Roubado No formato Do jeito que estava Mas Você vê Uma tendência Da Wizards De deixar O formato Um pouco mais lento Porque todos os caras Que foram banidos Agora foram Para deixar O formato Mais lento O Modern Teoricamente É o formato De turno 4 É isso? É Você não pode Ter nenhum combo Consistente Antes do turno 4 Hoje já é Torno 3,5 Pelo que eu estou vendo É que você vai tentar Torno 3,5 Porque é de turno 4 E você vai conseguir Muitas vezes Se você quer combar É assim que faz Vou confessar para vocês Que eu tenho o pânico De um deck Eu tenho um deck Que eu tenho medo De verdade Qual? Eu sou um misor Sempre que é o Tron Eu tenho medo do Tron Eu fiz um deck Sabe como o Splinter Twin Defini o formato antes? Aham Se eu montar um deck Você tem Splinter Twin Eu tenho que fazer com o Tron Porque para ganhar de Tron Você precisa ser muito rápido Eu não jogo deck rápido Não adianta você jogar De control contra Tron O late game do Tron É muito forte Sim Então ou você tem que Dar um jeito De matar ele muito rápido Então Sei lá Eu costumava jogar Com Blood Moon De main deck Em quase todos os decks Que eu montava Tinha Blood Moon de main E quem joga bastante Sabe que Blood Moon Não para Tron Nem o Blood Moon Para Tron Ele atrasa um pouquinho É Você Depois da Blood Moon Você não mata ele Não adianta né É Você tem que Impor alguma pressão Depois da Blood Moon Exato Não adianta Mas é Clotes Voltando um pouquinho Você tem algum Pro Player Que você acompanha Admira Tem o Pro Player Primeiro a gente fala Do Ville Do Ville Ah você entrevistou Ele no seu canal Inclusive É a gente conversa De vez em quando Tem até um trabalho Que a gente vai fazer Junto agora Entrevistei ele Joguei contra ele Fiz uma Muito divertida Que a gente fez Em algum evento Não lembro que evento Que é Acho que era o WMCQ Ele me desafiou A fazer um Um jogo com ele E aí no meio do jogo Eu falei Beleza A gente vai jogar Mas a gente vai jogar Com a mão Só com a mão esquerda E aí a gente jogou Com uma mão Só filmamos Tudo né Jogamos só com a mão esquerda E aí O meu deck Tava cheio de fete Pra estourar Como é que você Baralha seu deck Depois de estourar Uma fete Com uma mão só Joga no chão Em Hasbro Foi um jogo divertido Cara Foi um jogo divertido Sacanagem Ele é um jogador Que Eu gosto dele Por toda a história Pelo que ele faz Pro Magic brasileiro Em termos de De assistir jogando Eu gosto muito Assim do Yuya Watanabe Ah sim Recentemente foi pro Hall Da Fama Ele é uma máquina Cara Ele sei lá Ele é literalmente Uma máquina Não é literalmente Mas ele é uma máquina Quase Quase né Não sei Precisa olhar Precisa pedir uma checagem Legal Cláudio Tem algum aspecto Do jogo Que você era ruim Você era horrível No começo E hoje você domina Muito bem Que eu era ruim Antes E hoje eu domino Muito bem Cara Tem o Que existe Que eu era ruim Antes E continuo ruim Pode Eu acho que Uma das coisas Sim Mas mesmo assim Eu acho que Ainda não sou Ainda não sou flexível Não Mas eu Eu era zero flexível Em relação a deck Você só jogava Com arquétipo Então É Eu só jogava Com arquétipo E era isso Ah tá Por que você acha Que isso é importante Até pra quem Tá ouvindo Superar Essa dificuldade Isso é fundamental Se você quer ser um bom jogador Você tem que Saber jogar Com todos os tipos de deck Você precisa saber Navegar Entre No meta Como eu falei Você precisa saber O que vai ganhar O que não vai ganhar O que vai O que vai jogar O que não vai jogar Então por exemplo A gente estava falando Agora mesmo Do 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 Se você vai jogar Um campeonato Que você sabe Que só vai ter Tron Pô Você não vai querer Montar um deck Midrange Ou um deck De controle Você vai ter que Montar um Burner Que ser campeão Engraçado a sua abordagem Porque Eu já escutei Outras pessoas Que são Menos flexíveis Que você E pensa assim Bom Eu jogo De controle E eu vou jogar De controle Em qualquer formato Eu prefiro Ser um melhor jogador de controle conhecer melhor aquele deck mesmo que o meta não esteja a favor porque se eu abrir pra flexibilidade eu não vou conseguir ser tão bom jogador quanto eu sou hoje, com aquele arquétipo específico então talvez você ganhe um pouco de um lado, mas perca pro outro se o meta variar é verdade, mas o control é o arquétipo é o arquétipo mais diferente que tem no meta, por quê? porque o control não é um deck que você monta pra ele ser bom é um deck que você monta pra responder aos outros decks gostei dessa definição muito boa um deck é uma bosta, é horrível mas ele responde e ganha é o deck que não está preocupado em ganhar num primeiro momento, está preocupado em não deixar os outros jogarem, não deixar os outros ganharem, e depois escolhe uma win condition qualquer um bicho que voa e tem manto e pronto bota um bicho de uma ficha 1 se o cara não resolver nada não tem problema exatamente isso, tanto é que quando você vai assistir um Pro Tour esse Pro Tour vai ser um pouquinho diferente que a gente já teve vários grandes campeonatos antes mas o Pro Tour ele tem poucos decks de control no Pro Tour é, você tem que saber o que controlar antes de montar o deck você tem que saber o que controlar porque você vai montar um deck de control às vezes nem o Pro Tour porque os primeiros campeonatos quando sai uma coleção você tem que ter dois você tem que ter controle porque você não sabe o que você tem que responder o que você tem que fazer é, faz sentido é o que eu vou controlar se você não sabe como é que está o meta então os primeiros decks que saem são agressivos e aí depois você fala ah, tá é isso que está jogando então a gente pode usar esse tipo de card aquele tipo de card e montar o nosso nosso controle na primeira semana aqui por exemplo sem ser Pro Tour o primeiro vai ah, vai ter um monte de gente testando as coisas aí você vai de água e arrebenta tudo aquela lista torta é isso sobre essa flexibilidade que o Clotes levantou eu posso dar o testemunho pessoal de que às vezes a gente acha que é bom se limitar a um ou dois arquétipos porque a gente não vai conseguir jogar bem com o outro mas você tem que se expor não adianta se exponha uma hora você vai encontrar um deck por exemplo se você odeia controle se você só tem péssimas experiências pilotando controle uma hora vem um deck de controle que você vai se dar muito bem com ele você vai pontuar bem você vai entender o deck e aí você vai a partir desse momento não só aceitar esse deck na tua vida mas aceitar todos os controles na tua vida eu era aquele cara que diria o azul hoje em dia praticamente todo deck que eu jogo tem azul bateu um mago azul na tua porta e falou posso falar do mago azul pra você exatamente isso aí você acabou então você se expôs né Cláudio é importante se expor e não se limitar é às vezes você tem você pega o modern a maioria das pessoas vai ter um deck só pelo menos no Brasil na realidade nossa é verdade não dá pra muita mania mas no limitado no tipo 2 você tem flexibilidade total sim é que tipo 2 mais ou menos o que eu gosto do modern é justamente isso eu tenho eu tenho minha pool de cards que eu gosto do modern é muito fácil mudar de deck então ontem eu joguei com deck hoje eu já estou montando outro pra jogar amanhã e porque você as cards estão sempre ali né você no T2 elas elas saem de rotação e não é só a rotação elas mudam o valor muito rápido até perto da rotação elas já tem um tem um efeito no valor das cartas se um deve jogar muito na sexta-feira do Pro Tour as cartas vão subir mas eu nem sou o Pro Tour esse que é muito louco essa eu acho muito louco a flutuagem das cartas elas pode ser no meio de uma rotação pode ser tipo sei lá daqui a um mês você vai estar bem no meio entre Aether Revolts e esqueci o nome da a Mooncap e a Mooncap você pode estar no meio dessas duas coleções e de repente um cara inventa um deck X aí putz o card que você tinha já não vai jogar mais os cards então os preços flutuam semanalmente quase é muito louco mas o deck sai do meta e aí acabou todas as cartas dele desvalorizam exato eu até gosto de pensar que jogar no longo prazo jogar Modern é mais barato do que jogar tipo 2 é mais barato eu não tenho dúvida que isso é mais barato a longo prazo com certeza a longo prazo é Cláudio estamos chegando aqui no final então só uma última pergunta sobre especificamente a tua relação com o jogo você usa muito Magic Online só pra treinar brinca também lá então Magic Online é o seguinte eu joguei muito em outras plataformas que não eram oficiais antes certo e aí agora quando eu voltei a jogar pela última vez agora eu não tenho jogado muito online eu tenho os cards físicos e gosto muito de loja campeonato só que por isso por conta do canal tem uma necessidade muito grande de jogar online e eu estou me divertindo jogando online que legal então ontem mesmo eu peguei uma conta emprestada com o tio Vini do canal Cabrinho do Montez e eu fiquei jogando com a conta dele a página inteira e eu quero montar um deck pelo menos pra poder fazer vídeos fazer stream jogando né então eu estou começando a tocar alguns cards meus físicos por tickets online sabe te ouvindo falar assim dá gosto de ver que alguém que valoriza a oportunidade de estar numa cidade como São Paulo que tem várias lojas tem campeonato toda semana independente do formato até Frontier até Frontier se você joga Frontier tem campeonato toda semana em lojas diferentes então você tem que valorizar isso você Clotes que vai nas lojas que joga que gosta disso até além do Magic Online que sai da tua casa pra isso lembra que a gente tem que dar valor mesmo tem sacola pauper tem sacola também não tem vintage é realmente deck de qualquer formato campeonato de qualquer formato todos os dias se eu quiser jogar modern todos os dias eu jogo todos os dias isso cara é muito legal de ver porque eu as vezes tenho preguiça eu as vezes tenho desculpas também de não tenho carta não tenho deck e tal e não vou pras lojas mas a gente tem que dizer que apesar de todas as críticas se você tá num lugar que tem uma loja se tá menos de uma hora as vezes de você tem que valorizar tem que suportar tem que ir acho que é uma grande mensagem que você tá passando te ouvindo falar sabe dá gosto dá vontade de ir pra uma loja aproveitar o fim de semana porque durante a semana a gente sabe que acaba tarde metrô nem todo mundo mora perto do metrô não é tão simples mas essa é uma coisa interessante do Magic eu vou pra loja e jogo bastante porque eu realmente curto competir no Magic eu gosto de campeonatos eu gosto de dessas coisas o Magic Online não te dá isso o Magic Online me dá mas é diferente mas a questão que tem gente que eu conheço por exemplo que não gosta de ir em loja não gosta de jogar em casa com os amigos e isso é uma coisa legal mas você tem mil e uma possibilidades você pode ir lá em casa você pode ir online você pode jogar enfim na loja formatos diferentes você pode inventar um formato isso isso é bacana às vezes a gente fica profissional em reclamar do jogo eu não me acostumo com o mall é muito estranho vai melhorar Felipe a interface vai melhorar é uma merda é uma merda eu falo com todas as leis eu falo todos os dias eu te ouvindo ele fica bravo comigo ele adora o mall eu acho que a ferramenta é necessária pra você treinar mas é uma merda o Cláudio vocês estão jogando o campeonato dos youtubers fala um pouquinho pra gente o formato é tipo dois palper é T2 palper então você pega qualquer card que tá no T2 agora e que ela é comum agora ok então ela por exemplo a gente tem Lightning X que é machado de sei lá como é que se chama e tem um problema com o nome de card tá gente sem problema a gente também uma mana descarta uma isso uma mana descarta uma com certeza e dá 5 de dano à criatura isso eu acabo falando o nome em inglês por causa das listas que eu vejo que são sempre na gringa sem problema desculpa não sei o nome português mas enfim tem ouvinte que pede pra falar em inglês é então esse card nessa coleção ele é incomum mas ele já foi comum em outras coleções passadas então é válido? então não é válido ah não é válido não é válido porque nesse T2 ela não é comum tem alguma carta banida? tem tem uma carta banida eu achei que foi um erro banir esse card qual? que é o putz é aquele bichinho toda vez que você faz uma mágica é o termo alquimista né? termo alquimista putz esse desgraçado ele é muito forte ele é muito forte ele é bizarro mas eu nos meus testes eu avisei que não era o cara de mais forte o cara mais forte que tem é é o alto montante eu acho que chama puto o self-assembler ele é ridículo cara todos os jogos desse campeonato que eu vi tem esse tem quatro desse carinha todos os jogos é o pessoal estava colocando três no deck algumas pessoas colocaram três no deck por muita insistência eu insisti para colocarem porque ele é muito forte quando o pessoal me perguntava eu falei estava colocando self-assembler e ela não porque não esquece esquece em qualquer coisa esquece se tem sinergia mano coloca quatro no deck é o novo squadron hawk esse é o novo sei lá é ridículo de forte aí o pessoal colocou três eu coloquei quatro e eu realmente montei um deck que eu não achava que estava tão forte você comecei a jogar com ele e a gente demorou um tempinho para montar ele mas está indo bem o deck você jogou contra o André do Motivo joguei contra o André do Motivo é legal ver esse jogo eu adoro o André não conta para ele que ele fica se achando ele já veio aqui duas vezes e escuta o programa já é um pouco tarde para isso porque ele já veio aqui duas vezes e escuta o Hack dos Cast então ele já sabe disso mentira André mas uma coisa que você fez nesse jogo Cláudio você estava comentando o que estava acontecendo na tua tela a tua estratégia e estava também no torno do André tentando prever o que ele ia fazer se ele comprar um terreno ele vai fazer isso e esse tipo de comentário ajuda bastante quem está vendo é um feedback que eu estou dando para você positivo é o tipo de análise que é por causa desse tipo de coisa que eu gosto do Luiz Scott Vargas por exemplo porque quando não tem nada para falar ele está tentando prever as próximas jogadas dele ou do oponente o Magic independente se você joga de controle ou não e aí eu acho que o Burn é uma grande lição que o Burn dá que a gente fala que jogar de Burn é fácil é você não jogar com a sua mão jogar com o que o oponente vai fazer você conhecendo os decks você já sabe o que o oponente vai fazer você sabe o que aquele deck faz no turno 1 faz no turno 2 se ele não fez nada por que ele não fez nada quem joga T2 por exemplo você tem uma coisa já meio óbvia você tem um cara que joga de água deixou lá 5 manas de pé com a mão cheia não é possível que ele tenha 7 caras na mão 5 manas de pé deck agro cheio de bichinho não vai baixar nada não tem nada para baixar você sabe que vai vir uma vacina porque está jogando em torno de um siper pode ser pode ser também bacana só para terminar então vamos fazer um bate bola jogo rápido eu gostei das perguntas está divertido isso aqui obrigado sendo todo o feedback é bem vindo Felipe você está com as perguntas abertas aí? não você sabe quando eu faço entrevista para as pessoas eu só faço perguntas de merda a gente pegou um script e não larga mais vou te sugerir para as perguntas que a gente faz a única pergunta que eu faço para todos os jogadores profissionais é o que eles tomam no café da manhã antes de jogar nossa então essa pergunta é relevante eu já aviso de começar só vou fazer pergunta irrelevante e idiota eu estou louco para chamar o PV aqui porque as duas as últimas entrevistas que eu ouvi do PV acho que em vídeo em podcast não lembro surgiu a pergunta do tipo se você fosse um tipo de salada qual salada você seria falei mano você tem um alfamer aí vai perguntar umas coisas assim cacete eu perguntaria qual animal que ele preferia ao vivo Felipe você está excluído no programa com PV então ele sempre comenta dos animais que ele vê nas viagens como é que você não vai perguntar isso para ele vamos lá vou começar com as perguntas aqui Cláudio sua cor preferida do Magic é vermelho é a melhor cor não Felipe qual a melhor cor a melhor cor deixa o Cláudio falar primeiro a melhor cor não tem melhor cor eu acho que as cores elas depois do azul não tem a melhor cor eu acho que talvez eu escolheria preto se for eu escolher eu acho que eu escolheria preto não gostei da resposta porque é mais equilibrada preto tem tudo tem bicho tem removal tem draw você só não destorei o cantamento mas de resto bem lembrado o azul eu não vou falar que é o azul mas o azul ele sozinho faz muito pouco Felipe vamos alternando você faz a próxima pergunta depois eu falo claro manda aí e seu comando darete darete é o mono vermelho mono red de artefatos isso o pano em alta isso gosto muito do darete eu acho que você já respondeu essa mas qual o seu formato preferido eu acho que não é moda gente eu acho que o meu formato preferido é o pre-releasing que é um tipo de selado selado isso mesmo boa porque ele é um selado ele não é bem selado ele tem carga a mais não é selado com uma um card só a mais que é o promo agora é um card só mas teve uma época que você escolhia cor escolhia guilda é verdade no começo era um selado depois aliás sobre isso Clodes teve uma época ainda nessa época que você escolhia as coisas que vinham umas promos estranhas ou a promo seeded que era uma só para todo mundo no pre-release de retorno de Avacin eu joguei na loja que o Manoar estava você falou do Manoar e cara ele fez um espetáculo para abrir aquele Hellvolt quem jogou esse pre-release lembra que tinha o Hellvolt que é onde a Avacin o Visobrinho estava preso e tinha cartas promo ali que todo mundo do pre-release ia ganhar isso só que você só podia abrir no final então a loja que ele estava ele cercou começou a gritar fazer umas invocações bizarras apagaram acenderam as luzes várias vezes tipo putz putz nunca esqueci daquilo o teatro que o Manoar esse é o Manoar que figura cara é que você tinha que ir fazendo umas quest abrindo o Hellvolt isso que eu gosto muito o Manoar mas que também não ia falar para ele ele é figura também aqui de São Paulo bom próxima pergunta Felipe uma guilda de Ravnica depois de Háquidos ai caramba eu estou tendendo a falar Boros mas Boros me irrita tanto eu vou te dizer Iset muito bem uma carta que você não passa Raio quem vai ser o planinauta central do filme do Magic eita rapaz eu espero que eu estou imaginando não mentira mentira vai ser o Nicol Bolas caramba olha essa primeira resposta decente que a gente tem dessa pergunta aqui gostei Nicol Bolas seria legal se fosse Nicol Bolas mas é bem preciso que seja feito em torno da Liliana que é a queridinha de todo mundo nada de heróis eu adoro Nicol Bolas Nicol Bolas é incrível Nicol Bolas é o melhor dos planinauts é em torno do carne e agora quem deve interpretar o Nicol Bolas porra ai não sei mano quem deve interpretar o Nicol Bolas difícil eu quero não sei nome de ator nenhum nome de atriz acho que se for Nicol Bolas tem que ser uma animação mas pelo menos a voz dele a voz do Smaug do Hobbit são dois dragões ai tem que ser Jack Nicholson nossa a próxima Felipe e qual plano que você gostaria de ir ou voltar você lembra vocês no começo me perguntaram o que eu acho do lore ou coisa assim eu não sei nem quais são os planos não tem nenhum que te deixa saudade que você jogou lá atrás ou recentemente quando você voltou em 2010 e falou nossa esse ambiente aqui foi legal não uns caras de cabeça assim não tem coleções que eu gostei muito gostei muito de Zendka gostei muito de Tarkir ah você gostou de Tarkir eu gostei mas não sei se eu gostei por causa não sei acho que eu gostei porque os cards eram bacanas e porque tinha fete boa eu gostei de ir para um plano que precisa trabalhar pode ser oi? eu queria ir para um plano que não precisa trabalhar muito assim um plano tranquilo ixi aí é difícil tem algum plano assim ou Felipe? tem tem o Celeste não é assim? o Celeste é um plano? não é a guilda de Havnica tá vocês viram que eu manguei pra caralho pra caramba desculpa pode falar palavrão gente? pode pode o que foi o seu baralho favorito de todos os tempos que você jogou? ah foi o Gessklotus então é o Gessklotus é o Gessklotus tem o Gessklotus e tem o Five Color Manoir que foi o deck que eu joguei no RPTQ que é um deck insano ele é um deck você precisa estudar o deck dois meses antes de jogar com ele deixa eu te falar tem um pessoal que tem uma imaginação pra dar nome eu adorei Gessklotus Gessklotus se você top 8 tem que estar Gessklotus no nome do deck lá no site da Liga Magic não estava mas se você pesquisar ele sai e ficou conhecido como Gessklotus perfeito se eles colocaram nos artigos colocaram como Gessklotus mas ele ficou famosa porque era Gessklotus com coisa no gelo era um Gessklotus bem diferente esse deck foi incrível porque dá tempo de contar uma historinha rapidinha claro cara foi na época que Nahiri estourou no Modern ah tá Gessklotus é Nahiri sabe sim Nahiri pra buscar em Ermacul e aí você começa a jogar de Gessklotus todo mundo já fala pô lá vem Nahiri aí eu fiz uma aposta com meus amigos que estavam lá inclusive o Tio Vini estava lá enfim com os outros youtubers meus amigos que estavam lá na final fiz uma aposta de quantas vezes eu ia tomar um Pit and Needle Pit and Needle pra Nahiri pra Nahiri nossa cara mas foram tantos tipo dava aquele sorrisinho por dentro porque eu não jogava com a Nahiri né era um deck baseado em uma sinergia um pouquinho bem diferente o que você sente nessas horas quando o oponente gasta uma carta e aí essas são as coisas que eu gosto muito do Modern você tem os Blathes que é meio que se o Poker então por exemplo você joga uma partida inteira você não baixou não baixou a Nahiri o que você faz quando você termina na partida você busca um card que não vem você pega umas três cartas ali no topo do seu deck olha pô caramba meu deck me odeia cadê a Nahiri me odeia coisa assim você faz um comentário desse o cara com certeza você separa as manas daquele jeito pra baixar a Nahiri certinho pois é e não bate fantástico isso é muito legal e acho que faz parte mesmo do jogo acho que é o principal fator que diferencia o Magic de papel do Magic virtual que você pode ter no virtual você não tem não tem leitura corporal no virtual você só tem o máximo de blefe que você faz é deixar a mana aberta o cara ficar com medo de você dar um counter ou coisa assim isso no Magic Online é o que se chama de technical play é só jogar a probabilidade ali exato agora você falou do G-Sclot só lembrar que teve no PPTQ da semana passada ou retrasada foi tipo 2 teve alguém que fez um sabe esse arquétipo tipo 2 RB Energia RB não é GB Energia o verde e vermelho com Plumeler alguém colocou aqui na Hobby Store que o Thomas me passou a lista o nome é GB Eletropaulo GB Eletropaulo pra quem não sabe o Eletropaulo é a companhia de energia aqui da região de São Paulo como o deck era temático de energia não é esse nome que é para os decks são desacionais são muito bons adorei bom Cláudio você pode nomear o seu deck eles deixam eles deixam é na hora que você entrega a sua lista você escreve lá o seu nome do seu deck isso aí bom Cláudio ótimo falar contigo obrigado pela oportunidade aqui eu que agradeço foi o máximo me diverti para o pessoal que ouvir isso e quiser ver o teu canal quiser te encontrar em alguma outra rede social como é que eles fazem bom eu tenho uma página no Facebook vou deixar o link para ela aqui na descrição do podcast também eu sou bem ruim de Facebook eu não manjo muita coisa mas eu estou lá qualquer coisa me manda perguntas eu respondo por lá eu tenho o Instagram Instagram eu checo todo dia se quiser passar o link para a gente a gente põe na descrição também do podcast claro claro e se vocês quiserem procurar na seguinte que eu estou dando uma olhada também é canal eu vou passar o link para vocês tem um Twitter tem um Twitter tem um canal um coca e o principal é o YouTube deixa um comentário nos vídeos que eu respondo legal cara perfeito Felipe alguma coisa eu só agradeço a presença foi muito legal ter você aqui e as portas estão sempre abertas e eu bom eu preciso agradecer vocês mas eu queria saber posso eu fazer uma pergunta para vocês agora claro qual foi o podcast que vocês mais curtiram de que vocês fizeram até agora perguntei vai lá escuta aquele podcast eu só fiz 72 então só 72 não tem mil que foi marcante assim eu gostei muito do episódio 50 porque estava todos os host aqui somos em 4 atualmente e deu para fazer uma baguncinha até o episódio ficou meio bagunçado acho que isso sobressão mas foi mais por causa da bagunça que a gente fez bagunça legal bagunça bacana se você quiser ouvir algum para esparecer sei lá alguma coisa acho que esses top 10 que a gente faz que estão selecionados em categoria top 10 cartas de Friday Night Magic acho um tema legal para quando você estiver viajando alguma coisa e sabe ficar pensando sobre Magic mas não especificamente algo que listas de deck ou coisas mais complicadas só para brincar e em todos os podcasts a gente coloca a gente separa por fases fases do turno então o tema principal do podcast está na fase principal então você pode acessar na descrição ali o tempo que começa e aí só assistir a fase principal Felipe tem algum que você curte? cara eu não sei eu gosto muito dos top 10 são muito legais e essa entrevista são muito divertidas são mais legais de gravar de gravar são mais legais eu realmente curti o podcast achei bem divertido mesmo cara o convite está aberto quando você quiser voltar aqui para discutir modern mais especificamente quando chegar a temporada talvez ou fazer um deck tech oi? um report um report um deck tech cara é só falar com a gente se vocês me convidam eu adoro fazer bagunça ouvinte eu também se você curtiu o Kotes comenta aí vai lá no canal dele que vale a pena mais um youtuber e jogador mais especializado aqui em moda brasileiro que está produzindo conteúdo para a gente muito bom canal com certeza vale a pena esse bom é discutível mas valeu tamo aí Kotes obrigado abraço aqui abraço fase final para você que já está de saco cheio assim como eu Rápidos Cast porque aqui é VR muito bem Felipe legal a entrevista do Kotes né isso aí foi muito boa cara muito legal mesmo ele é engraçado muito bem a gente vai continuar com a série dos youtubers tem muito youtuber para a gente ainda visitar eu gostei daquela parte que a gente conversou do Manoar você estava no no playlist que o Manoar fez na acho que era na Bazar Magic você estava né putz não sei cara será faz muito tempo não lembro não foi no de Avacin no que tinha o o Hellvolt da Avacin que tinha que abrir tinha as cartas dentro lembra disso nossa pera que eu lembro cara é verdade teve um show de luzes uma sonoplastia você lembra disso essa parte aí eu não lembro não não quem estava lá vai lembrar aqui em São Paulo é lembrando né quem quiser dar um feedback dizer se o programa está bom se dá para melhorar se dá uma porcaria a gente aceita de tudo é que a gente só comenta os elogios aqui o hate mail a gente não comenta mas o e-mail é hackdoscast é arroba gmail.com e o twitter é arroba hackdoscast Felipe a gente falou tanta coisa esquecemos de falar que no modern da Star City Games teve um torneio que teve 150 jogadores mais ou menos e que o Goros Vengeance venceu aproveitando da falta de hate provavelmente pois e semana passada esse deck tinha ficado no top 4 também foi no top 4 não foi no top 16 não lembro mais não agora vejam se foi top 4 vou até voltar lá em Richmond não foi não foi Richmond foi não lembro Columbus foi Columbus foi Columbus para ver mas eu acho que foi top 4 ou top 2 o Adnausa ganhou não foi acho que foi contra não lembro mais nessa semana foi o o Adnausa ganhou semana passada e o Goros Vengeance ganhou essa semana olha só essa semana Goros Vengeance contra Burn Sky Control em terceiro Naya Company em quarto Jundi em quinto Boros Prison fala pra mim desse Boros Prison que está em sexto lugar Felipe Ponte Cálice Lua Puta deck chato Planinautas é um deck é um deck Prism é isso Goros Vengeance ficou em terceiro lugar na semana passada olha só nem lembrava não é o mesmo cara que pilotou essa semana mas e se o W Control então é mais um jeito de você utilizar a o W Control olha o R Control é mais um um jeito de você utilizar o Lock de mágicas de custo 0 de custo 1 com o Cálice a Ponte Traiçoeira e a Blood Moon no mesmo deck isso é o que me chamou atenção mesmo foi esse Peace of Mind que é uma incomum que é sombra não é o Dresh Moon eu acho e que é duas manas você paga uma branca descarta um card e ganha 3 de vida e é um encantamento exato isso assim foi bem não esperava tá bom eu imagino que essa carta tá aí por causa da Ponte Traiçoeira se você não tiver como castar suas mágicas quiser dar um destino pra elas tá aí além disso não sei ganhar vida só vai ser interessante contra os Burners da vida então é lembra o que contra a Fiend que tá jogando com o Ornithoptero e Signo Pécio pô e mesmo assim é uma carta que não faz sentido ter múltiplas no campo de batalha você não tem como tirar vantagem você pode descartar as outras tanto pra ela como pra na Hila um Kitchen Finks funcionaria melhor no lugar disso é que você não ataca né oi? é que você não ataca né você quer jogar sua mão pra zero por causa das pontes né mas pois é curioso isso é estranho ao mesmo tempo que você tudo bem é um uma forma de descartar a carta mas você tem Ingoth Gods Lighting Elix baixa as reads baixa mais Kiles você não precisa ter um só de descartar e só de led sabe ai ai bom essas coisas que aparecem vamos terminar esse top 8 então o W comprou e a Bzan Company então variando bastante todo esse o que eu achei interessante Felipe foi que no top 16 lá em 16º o lugar tem um deck de mono blue turnos esse foi como se o nome o sujeito conseguiu colocar no top 16 de um torneio enorme né o deck de jogar outros turnos ele tem um snapcaster e um baral o resto é counter carta de jogar outro turno e cartas de comprar carta do tipo Dictate of Crufix Luar Howling Mine Mino e Vador tem exaustão exaustão 3 manos o jogador alvo praticamente pula sua próxima fase de desvirar não desvira e criatura e terreno bizarro esse deck deve ser muito chato de jogar contra porque só ele joga é muito engraçado vamos banir esse CG tem que banir bom interessante observar esses resultados modder principalmente depois do ban a gente ainda não teve nenhum grande campeonato então está na hora de se despedir tchau obrigado pelos peixes até semana que vem tchau